A todas, todos e todes, estamos aqui hoje, enquanto aí, comissão de avaliação psicológica, eu sou a conselheira Jusmaras, a Carias Martins, e pra mim é um motivo, assim, de muitas, muitas alegrias, né, nós estarmos todos, todas aqui reunidas, reunidos, e pensando, né, o quanto que a psicologia tem a sua atuação, e também a sua importância, e também as suas dificuldades, né, enquanto nós profissionais estamos aí na prática, no dia a dia, e colocar pra vocês que o CRP14, ele tem estado à frente a muitas discussões, e pensando a área aqui, né, avaliação psicológica, então hoje, agradecer todas as membras da avaliação psicológica, elas estão aqui, a Jennifer, Inês, Luísa, a Evelyn, a Michelle também, e são profissionais que se dedicam, né, ao trabalho da área da avaliação, e que dão também o seu tempo, e da gente buscar contribuir pra nossa área, temos também presente aí o conselheiro Paulo, toda a nossa equipe de apoio, o Cotec, COI também, que está aqui, a equipe também, né, da Comissão de Orientação e Fiscalização, que também trabalha muito no dia a dia, com as demandas aí, de elaboração de documentos, então, esta, então, é uma iniciativa da Comissão de Avaliação Psicológica, e dentro do plenário do CRP14, por entendermos que falar de elaboração de documentos é falar da nossa prática profissional, e o quanto que nós podemos, nessa prática, estar melhorando, e visando sempre prestar um melhor serviço para a sociedade, para as pessoas que buscam o nosso trabalho. Então, agradecer muito a participação das psicólogas, psicólogos, temos também estudantes aqui de psicologia, né, que estão aqui presentes, 58 pessoas no momento aqui na sala, acredito que mais pessoas estão chegando, numa sexta-feira de noite, né, depois de uma semana toda de trabalho, e nós vamos aí conduzir esse encontro de orientação. Então, a proposta para nós trabalharmos hoje aqui, é pensar aí dentro das temáticas que nós divulgamos, então, nesse primeiro momento, nós teremos uma fala mais voltada aí para a ética, também pensando a linguagem da elaboração dos documentos, depois nós teremos na elaboração em psicodiagnóstico, em seguida, documentos e perícia, depois nós teremos também na parte das organizações, e na neuropsicologia, tanto clínica quanto forense. Então, bom encontro para todas, todos que estão aqui, para nós, e você já pode ir deixando, à medida que vai acontecendo, né, esse momento, deixando também as suas perguntas, suas dúvidas no chat, que nós temos toda a nossa equipe aqui de apoio, anotando, e para a gente tentar também ir respondendo, já nas nossas falas, e fazer um momento também de tirar dúvidas, de conversar, porque nós queremos estar com vocês, e cada vez mais próximo. E isso já é, esse encontro, ele já é fruto de um momento que a comissão de avaliação, a partir, né, das nossas redes, o conselho, e também toda a equipe, divulgou um levantamento, e que as nossas profissionais responderam, falando das necessidades atuais, em termos de orientação, e a elaboração de documento foi apontado lá, como um dos eixos principais, em relação às dúvidas, dificuldades na prática profissional, e, em cima disso, nós preparamos esse momento para vocês. Vamos lá, Jennifer? E aí, cada uma que entrar pode se apresentar, né, pode se conectar com o público da melhor forma, e que achar necessário, então, vou deixar essa apresentação para vocês individualmente, tá? Boa noite a todos, a todas, a todes. Eu vou iniciar aqui com a Jennifer, sou psicóloga, né, trabalho aí na abordagem da psicanálise, tô aí na comissão de avaliação psicológica, né, e eu e a Jennifer vamos falar um pouquinho sobre a linguagem e a ética, né, nos seus aspectos práticos, né, relacionados à elaboração de documento. Pode passar, Jennifer. Deixa eu só ajustar aqui um negócio. Aí. Bom, acho que para iniciar, né, antes de tudo, a gente tem que trazer o código de ética, né, profissional, para começar, né, e eu separei uns pontinhos para falar em relação ao artigo 9, né, que é dever do psicólogo e da psicóloga respeitar o sigilo profissional a fim de proteger por meio de confidencialidade a intimidade das pessoas, grupos ou organizações, a que tem acesso no exercício profissional. E separei também o artigo 18, né, 18º, que o psicólogo não divulgará, ensinará, cederá, emprestará ou venderá a leigos, instrumentos e técnicas psicológicas que permitam ou facilitem o exercício legal da profissão. Trouxe muito isso, né, porque chegam muitas denúncias, muitas críticas, né, relacionadas à questão de quebra de sigilo, né, à elaboração de documentos, então, tomar muito cuidado em relação a isso. Pode passar, gente. Daí eu trouxe um pouquinho sobre esse artigo 2º, né, que é o psicólogo é vedado. Emitir documentos em fundamentação e qualidade técnica, interferir na validade ou fidedignidade, realizar diagnóstico, né, Enfim, trouxe um pouquinho sobre isso para dizer que sempre que for fazer, elaborar um documento, fazer o uso de testes, sempre dar uma olhada nas resoluções, uma olhada no SATEPs, ver quais testes estão em dia com sua validade, né, para poder utilizar. Pode passar, gente. Daí eu trouxe, né, a mais importante resolução nesse momento para a elaboração de documentos, que é a resolução CFP 06 de 2019, né, que ela tem aí como objetivo fornecer diretrizes para nós, né, e garantir a maior uniformidade e qualidade na produção desses documentos. Pode passar. Daí eu separei um pedacinho do artigo 7º, dizendo que é dever de nós, né, psicólogos e psicólogas, elaborar e fornecer documentos psicológicos sempre que solicitado ou quando finalizado um processo de avaliação psicológica. Então, observar bem sobre essa elaboração de documentos, né, reorganizar isso, fornecer de uma melhor forma. Pode passar, gente. E essa resolução, né, ela foi construída, mas na verdade reorganizada, da 007 de 2003, né, passou aí quase 20 anos, trazendo aí um modo de ampliar o leque de documentos, trazendo regras para, novas regras, né, para a elaboração de documentos a partir dessa nova diretriz. Pode passar. Essa resolução, né, eu trouxe um pouquinho como ela está organizada e fundamentada, né, ela traz aí os princípios fundamentais na elaboração de documentos psicológicos, modalidade de documentos, né, que ela traz aí, que nós podemos utilizar de declaração, atestado psicológico, relatório, e esse psicológico e multiprofissional foi uma atualização dessa resolução 06 de 2019, laudo, parecer, enfim. O conceito, finalidade, né, que a gente vai trabalhar muito aí mais para frente, a Jennifer vai explicar um pouquinho. Estrutura, guarda dos documentos, destino em vídeo documentos, prazo de validade do conteúdo e entrevista devolutiva. Ou seja, pode passar, Jennifer. É, precisamos, né, construir argumentos consistentes, né, a partir da observação de fenômenos, utilizar sempre uma linguagem, uma referência teórica, técnica e ética pertinente, né, porque esse registro pode mudar, né, e muda a vida de pessoas. Pode passar. E quando que a gente deve elaborar esses documentos, né, que eu acho que muitos profissionais ficam assim, eu nunca fiz, eu não sei fazer, nunca fiz, nunca me pediram, mas é isso, a gente elabora mediante solicitação, né, mediante solicitação de quem? Né, do usuário de serviço, né, a pessoa vem, te pede alguma coisa, ou o responsável legal, profissional específico, às vezes nutricionista, psiquiatra, enfim, pede, algum tipo de médico também pede, equipe multidisciplinar, autoridade, ou pode ser resultado de um processo de avaliação psicológica. Pode passar, gente. E esses documentos, eles não devem apresentar descrição literal, ou seja, né, trazendo mais uma vez a questão da escrita, da linguagem, né, formal e no princípio étnico, técnico e científico, ou seja, ter uma sequência lógica, falar na terceira pessoa, por exemplo, aí do lado eu coloquei um fragmento, né, de um documento, de um texto da Robinski, falando assim, que a pessoa escreveu, né, um documento falando, foi ordenado a senhorita Maria que não permitisse o contato com o pai de sua filha. Será que foi ordenado? Será que essa é a palavra? Então, a gente prestar muita atenção na nossa linguagem, na nossa escrita, no que vai ser feito, né? É necessário uma linguagem precisa. Pode passar, gente. Bom, pessoal, boa noite. Me chamo Jennifer Badaus, sou psicóloga, né, mestre em psicologia, com ênfase em avaliação psicológica, sou professora também na área da psicologia, aqui em Campo Grande, e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês, em complemento aí o que a Luísa bem trouxe, né, vou falar um pouquinho sobre os princípios técnicos e explanar de uma maneira geral, assim, um pouco sobre os documentos que essa resolução, ela traz. É uma resolução, assim, se vocês forem ler, ela traz muito mais conteúdos do que o que eu vou falar aqui hoje, porque o meu tempo é curtíssimo, gente. A gente precisaria de momentos só para isso, né? Mas é um momento muito importante da gente conversar, antes de adentrar aí nas áreas, né, de falar especificamente sobre as áreas em que o psicólogo, ele atua. Assim como a Luísa já mencionou, né, é fundamental que a gente pense na questão técnica e científica. É algo primordial. O psicólogo, ele precisa estar pautado na ciência psicológica, na ética e também na legislação profissional. Então, todo documento que a gente for, com o que a gente for, né, é escrever, ele deve conter dados fidedignos da realidade. O que isso quer dizer, né? A realidade ali, como ela se apresenta, e não por meio de achismo, do que a gente acredita que seria, né, tem que estar ali bem pautado, bem baseado. E tem que ser uma linguagem que não necessita de rodeios. É preciso florear. Vocês vão perceber que, conforme eu estou falando aqui, vários documentos, eles são bem sucintos até, né? E aí, gente, um ponto muito importante também é que a gente considere a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do fenômeno psicológico, que é esse fenômeno que a gente se debruça, que a gente estuda. Então, é preciso que, ao elaborar um documento, ao atender aquela pessoa, a gente leve em consideração o contexto em que a pessoa está inserida, o momento que ela está vivendo, aspectos históricos, aspectos sociais. Isso tudo quer dizer que, por exemplo, em uma avaliação psicológica, a gente não vai estar ali ditando o que a pessoa é, quem ela é. A gente traz ali reportes do que se apresentou ali naquele momento. Dito tudo isso, né, é preciso que a gente se atente a essa questão na escrita, da documentação, né, não é algo taxativo. Então, na hora ali da escrita, a gente escreve de uma maneira que, por exemplo, apresentou traços de, no momento, denota comportamentos, né, que se enquadram em. Então, muitas vezes, em alguns documentos, a gente vai precisar realmente até ser literal, né, escrever assim com todas as linhas, né, que são dados não cristalizados, que são dados que não são definitivos, às vezes até informar ali que durante um certo período será necessário realizar novamente uma outra investigação. Isso vai depender ali do que a gente está trabalhando no momento. Um outro ponto muito importante que está relacionado ao aspecto técnico, que a Luísa já trouxe também, né, é esse resguardo do sigilo. Nós, enquanto psicólogos, temos o código de ética que traz ali para a gente todo um contexto, traz ali para a gente toda uma argumentação com relação a essa questão do sigilo. Então, ter muito cuidado com informações soltas no documento, atentar para que tenham informações realmente restritas à finalidade daquele documento. Se aquele é um documento que eu preciso responder algo, eu tenho que me atentar, me deter a essa informação, tá, para que realmente haja essa questão da resguarda do sigilo. Se necessário referenciar, eu vou falar aqui que alguns documentos isso é fundamental, né, ter essa referência ali. E aí essa resolução fala que preferencialmente a gente deve colocar ali nota de rodapé para isso. E um último ponto aqui de princípio técnico nesse slide, né, terem todas as laudas, a numeração da página, devem estar publicadas da primeira até a penúltima lauda e assinada na última. Às vezes a gente olha para isso e acha que é muito preciosismo, né, mas não, isso é uma forma da gente conseguir se resguardar. Então, ter ali a assinatura, a rúbrica, a rúbrica, né, de todas as laudas, até a última, né, até a última lá com a assinatura, com carinho, com tudo bonitinho, isso vai evitar, né, que nos colocar em risco no sentido de quê? De falsificações, de inserções, de informações ali. Então, se eu desenvolvi um documento que eu vou lá e só preencho de caneta, né, ter cuidado para não deixar ali nenhum espaço, né, colocar uma linha, um tracejadinho, isso é uma orientação que a gente dá, né. E aí nunca fiquem com uma última página só da assinatura, né. meu esposo é da área do direito e ele sempre traz essas argumentações com relação a tudo isso. É uma orientação que também está ali, né, para a gente, para que a gente consiga estar amparado, resguardado com relação à documentação também. E aí a gente entra na questão da modalidade dos documentos. O psicólogo, né, tem autonomia para escolher a documentação que vai trabalhar desde que, né, atenda ao tipo ali de documentação que é necessário. Tem alguns documentos ali que são necessários, por exemplo, em avaliação psicológica, né. Então, a gente precisa estar atento ali com a finalidade da documentação. Então, se ele vai avaliar, compreender a demanda, entender, né, é uma solicitação de uma avaliação, é uma petição que vem, né, que está solicitando aquilo. Então, em cima disso, o psicólogo, ele vai identificar que tipo de documento ele precisará fazer, desenvolver. E vai evitar a escrita de dados desnecessários, como eu já falei para vocês. Então, por meio da identificação dessa finalidade, né, ou do motivo do documento, vocês vão perceber aqui que em vários momentos eu vou falar sobre isso, é que a gente vai estar se resguardando com relação ao uso desse documento depois da entrega. Depois que a gente entrega esse documento, né, o que será feito com ele, a gente não consegue ter muito controle. Então, esse é um dos pontos muito importantes com relação à modalidade de documento, com relação a todos os documentos. É preciso que esteja explícita ali a finalidade ou rotina. E aí, eu trouxe para além disso, né, o que deve conter ali em todos os documentos, tá, de uma maneira geral. Vai ter, então, ali ao final a indicação do local, data de emissão, assinatura, e é imprescindível que tenha ali no carimbo o nome completo, o nome social do psicólogo ou da psicóloga, né, e o número de inscrição profissional. Então, é preciso que esteja o nome e esteja também o número do CRP em que a pessoa está inscrita. Vamos passar, então, para as documentações. Nós temos cinco tipos de documentação que ficou um pouquinho desconfigurado. E aí, como a Luísa trouxe, né, essa nova resolução, ela traz uma modificação em relação ao relatório. E eu vou explicar um pouquinho para vocês de uma maneira um pouquinho mais detalhada cada um deles. A declaração, gente, ela tem a finalidade de registrar. É um registro, assim, de uma forma curta, direta, de um serviço que ele está sendo realizado ou que ele foi realizado. Então, ele vai trazer ali coisas mais práticas, mais diretas, sem tantos detalhes, né. É um texto ali corrido, não há espaço entre as informações, né. Não existe, assim, uma divisão de sessões, tá. E aí, é para informar, né, que a pessoa está ou estava em acompanhamento ou que tinha alguém acompanhando essa pessoa, no caso, por exemplo, de menores de idade. Deve constar ali o tempo de acompanhamento, dias, horários, mas nesse documento não deve conter sintomas ou estados psicológicos. Eu trouxe aqui um pouquinho da estrutura. Esse é um modelinho muito básico, mas vocês não precisam se atentar em si a escrita dele nesse exemplo, porque a escrita ela vai depender da forma ali como vocês também vão desenvolver. Mas é preciso que algumas informações elas constem como as que eu coloquei aí, né. O título, declaração, a finalidade, que é a descrição ali da razão ou do motivo do documento, o que que esse documento ele foi desenvolvido, qual é a finalidade dele, o nome completo ou o nome social completo da pessoa que está sendo atendida ou que foi atendida ou que está ali também acompanhando, né. E as informações sobre o local, dia, os horários, a duração ali do acompanhamento e aquelas informações que eu falei pra vocês que devem estar em todos os documentos, né. A cidade, a data, o nome completo do psicólogo ou da psicóloga e o número de identificação do CRP. O atestado psicológico, ele tem o intuito ali de certificar, de comprovar com fundamentos psicológicos, né, como por exemplo um diagnóstico, dados sobre uma situação, estado mental que o paciente ele está passando, né. Então, ele é oriundo ali de um processo de avaliação psicológica, preciso avaliar essa pessoa e verificar ali determinada situação ou condição em que ela se encontra no momento, né, ou seja, o estado mental, o estado psicológico. Então, vou informar ali sobre a saúde mental dessa pessoa que está sendo avaliada, né. Isso sempre pensando, né, na questão das evidências pautadas ali na ciência psicológica. E aí, nesse documento aqui, gente, é que pode constar a necessidade de afastamento ou dispensa da pessoa baseada na avaliação desses aspectos psicológicos. Então, é um atestado que, por exemplo, ele pode indicar, né, que a pessoa, ela não, ela se afaste do trabalho, que ela não faça uso de arma de fogo, enfim. E esse atestado psicológico, ele deve ser mantido com uma cópia dele, né, junto ao material ali da avaliação psicológica. Então, na hora de guardar isso daí, né, guarda ali uma cópia junto com esse material ali da avaliação psicológica. Nesse documento, a inclusão do CID ou de outra classificação, né, que muitas vezes a gente pode se utilizar do DSM, ela é facultativa. E aí, há algumas nuances, né, com relação à justiça do trabalho, processos legais, em que é solicitado, né, é imprescindível que haja essa denominação. Nesse caso, é solicitada a autorização por escrito da pessoa atendida para que possa ser divulgada aí essa classificação. E aí, eu trouxe aqui a estrutura, o que deve conter nesse atestado, deve conter o título, deve conter o nome de quem solicitou, né, se é a justiça, se é a escola, se é, enfim, nome da pessoa ou instituição atendida, a finalidade do documento, que é essa descrição, né, pra que que esse documento ele tá sendo desenvolvido, e aqui a gente pode informar também a descrição das condições psicológicas dessa pessoa, e muitas vezes ele faz essa indicação aí, tá? Da mesma forma, carimbado, tudo bonitinho, e aí, gente, eu coloquei esse asterisco grande aqui, né, pra eu poder me lembrar que tem uma orientação que é passada por essa resolução e que eu acho ela importantíssima também, né, é uma outra forma ali da gente também se resguardar. É facultado a nós, enquanto profissionais, que no final desses documentos a gente escreva ali, né, aqui esse documento ele se destina especificamente, informe que o que for diferente disso, né, não é, não pode ser utilizado, então, esse documento ele serve para isso, para isso pontualmente. O que tiver fora disso daí não pode, não deve ser aceito, tá? Isso impacta na gente, né, por relação também à questão do caráter sigiloso, a gente entrega uma informação ali pra essa pessoa que foi a solicitante, por exemplo, né, e depois disso a gente não consegue ter controle do que vai acontecer com aquele documento, então, é uma forma ali da gente também se resguardar com relação a isso. Isso não só relacionado ao atestado, mas também outros documentos que eu vou falar aqui mais pra frente. O relatório, ele vem com o intuito ali de informar algumas orientações, quando o paciente está sendo atendido, né, trazer ali algumas recomendações, fazer encaminhamento, né, algum pedido ali pra uma instituição, pra uma pessoa que possa auxiliar ali também nesse tratamento. Ele não tem uma finalidade de produzir diagnóstico psicológico, mas ele vai estar pautando ali um pouco da atuação do psicólogo, né, e fazendo essa sugestão, essa orientação no final. Não deve ter descrição literal das sessões, do atendimento, do acolhimento, salvo quando isso for justificado, né, então deve estar muito bem pautado isso daí. E aí eu vou falar um pouquinho mais da estrutura dele, mas aqui no relatório ele tem uma nuance bem específica, porque ele precisa ter uma linguagem acessível àquela pessoa que vai receber esse documento. Então se, por exemplo, eu quero fazer uma orientação ali pra escola relacionada ao meu paciente que eu atendo, né, e aí eu quero um auxílio deles, eu quero que, ou precisa-se que seja feita alguma modificação, alguma alteração na rotina dele dentro da escola, por exemplo, eu tenho que escrever esse documento com uma linguagem acessível à pessoa que vai ler essa informação. Diferente, por exemplo, se eu for escrever pra um psiquiatra, né, que eu vou trabalhar em conjunto esse psiquiatra, então essa linguagem ela pode ser um pouco mais técnica do que uma linguagem que vai ser desenvolvida ali, por exemplo, pra escola. Então a linguagem vai dependendo em si também de quem a gente tá desenvolvendo esse documento. Não deve constar diagnóstico e o psicólogo aqui ele deve fazer a entrevista devolutiva, a orientação que se dá é essa, né, essa questão da obrigatoriedade da gente realmente fazer aqui uma entrevista devolutiva em relação a esse documento. Trouxe aqui um pouquinho da estrutura, no relatório psicológico a gente tem essa diferença de ser um relatório que pode ser psicológico ou um relatório que é multiprofissional. No relatório psicológico e no profissional eles têm a mesma estrutura então a identificação descrição da demanda procedimento análise conclusão. Então tem que ter lá o título vou informar os dados dessa pessoa vou descrever ali o porquê do tá escrevendo aquele documento qual é o motivo a que ele se destina quais os recursos técnicos e científicos que foram utilizados para eu conseguir chegar a essa ideia a esse conhecimento relacionado a esses pontos que eu estou trazendo ali nesse relatório ali eu vou fundamentar teoricamente o que eu estou escrevendo e ao final eu vou fazer então essa sugestão orientação em cima de todo esse raciocínio psicológico que eu fiz durante o relatório. Aí da mesma forma local carimbado nome completo também. No multiprofissional ele se diferencia porque quando é relatório psicológico eu estou ali desenvolvendo meu trabalho sozinho basicamente não estou em conjunto com uma equipe multidisciplinar por exemplo. No relatório multiprofissional é um trabalho que eu desenvolvo com uma equipe multidisciplinar então esse é um relatório que toda a equipe ela vai escrever ela vai se pautar para escrever sobre esse paciente essa pessoa que está sendo atendida por todos esses profissionais. Só que aqui essa resolução ela traz ali uma informação muito importante para a gente. A parte dos procedimentos e da análise no campo da psicologia ele deve ser separado do restante da equipe. As outras informações ali elas podem ser coletivas com os outros profissionais mas procedimento e análise eu tenho que fazer algo ali específico relacionado ao atendimento psicológico dessa pessoa. No laudo psicológico aqui é muito voltado ali também para a avaliação psicológica é a partir dele que eu vou apresentar resultados e aí é a partir dele que eu também vou dizer como que foi realizada ali essa avaliação psicológica então o laudo psicológico ele vai me dar subsídio em cima da decisão que foi tomada ali a partir do que eu encontrei nessa avaliação psicológica. Então eu vou concluir ali com uma informação vou trazer ali uma conclusão relacionada àquela avaliação psicológica ele tem que ser detalhado e muito bem envasado mas também pensando nessa questão do CIG que dados são esses que são importantes de eu trazer aqui e aí um pouco diferente dos outros documentos até aqui o laudo ele precisa constar quais são as referências que eu estou me utilizando para me pautar ali na decisão em toda a análise deve constar título dados da pessoa atendida descrição olha aqui mais uma vez o motivo a finalidade procedimentos que recursos eu me utilizei para fazer essa avaliação psicológica foram testes foram entrevistas foi observação que material que recursos foram esses que estão pautados ali na ciência psicológica que eu me utilizei ali a análise que é essa fundamentação que eu faço de tudo isso o que eu encontrei e a conclusão que é aquele desfecho que eu vou fazer posso fazer ali na conclusão a partir dessa avaliação o encaminhamento intervenção eu posso ali estar pautado para um diagnóstico um prognóstico ou uma hipótese diagnóstica posso ali falar um pouquinho como poderá se desenvolver o caso a evolução desse caso passar uma orientação ou uma sugestão e por fim o parecer psicológico ele traz aí o intuito de comunicar fazer uma análise técnica de algo que eu preciso responder para um psicólogo me veio ali então uma solicitação e eu preciso responder a uma questão a uma dúvida por exemplo da escola de um juiz de um familiar que também acompanha essa criança por exemplo ou o médico que solicitou que também está trabalhando ali em conjunto e a minha resposta aqui enquanto psicóloga ela vai ser uma resposta técnica então vou estar me pautada aí em referências também aqui no parecer a gente não deve constar resultado de avaliação psicológica aqui eu estou estritamente para responder essa questão relacionada a uma pergunta ou até mesmo um documento que em um momento anterior eu posso ter disponibilizado ali para alguém e o que que deve constar na estrutura do parecer psicológico o título também dados da pessoa que está sendo atendida descrição da demanda né para que que serve aqui esse documento qual que é a finalidade porque que ele está sendo realizado uma análise minuciosa da questão explanada então aqui eu também mais uma vez né como em todos os outros documentos eu tenho que estar pautada na ciência psicológica para que eu consiga realmente escrever aqui esses dados e aí ao final também vai haver essa parte da conclusão mas é mais um posicionamento ali sobre a questão problema ou documento psicológico questionado da mesma forma assinatura completa carinho tudo bonitinho e aí gente só para poder finalizar aqui a apresentação estou nos meus segundinhos finais né eu acho importante a gente encerrar falando um pouquinho sobre alguns pontos como a guarda de documentos a gente já sabe né mas não custa lembrar que a guarda de documentos é pelo prazo mínimo de 5 anos pelo menos aqui já o meu alarme de responsabilidade do psicólogo que realizou aquele procedimento aquela intervenção e da própria instituição e aí pessoal quando a gente for fazer ali a entrega desse documento seja lá que o documento for é importante que a gente entregue um protocolo para essa pessoa que vai receber isso é um dado assim que eu acho de extrema importância por quê? porque depois que sai ali a pessoa pode dizer mas tá ali tô com um protocolo tá tudo bonitinho eu entreguei esse documento para a pessoa tinha essa finalidade então esse protocolo ali ele tem um cunho obrigatório tá eu acho que no geral é isso são essas as informações eu passo a palavra para a próxima pessoa obrigada antes eu só vou responder uma perguntinha aqui do César e da Rafaela que perguntaram a questão da linguagem informal em relação a pessoas que se identificam como um exemplo sem gênero eu acho que o ideal César Rafaela e outras pessoas que tem essa dúvida o ideal é sempre perguntar para a pessoa qual pronome ela prefere utilizar se for uma pessoa não binária e aceitar masculino feminino também pode utilizar ou não usar elo delo são os pronomes aí tá bom? Luísa tem no chat aqui sobre se dando sobre as referências no relatório se há necessidade de constar deixa eu responder essa então não há questão da obrigatoriedade mas se você sentir por exemplo a necessidade ali de constar né a orientação que se dá é que você coloque ali né aquela referência cite aquela obra né por exemplo no rodapé tá então não há essa questão da obrigatoriedade mas se sente necessidade se não pode incluir acho que tem outra pergunta também para você no relatório existem tópicos que devem ser distintos e se implica em produzir o documento separado e anexar com o relatório da equipe ou documento é produzido em equipe com a parte da psicologia destacada a Silmara que perguntou o que consta na resolução é que essa parte ela esteja destacada ali do restante da equipe tem que estar claro ali que é algo relacionado à parte da psicologia houve outra pergunta aqui também perguntando dos documentos se tem algum lugar específico ou só as diretrizes da resolução essa resolução não sei seu nome mas essa resolução aqui é a 06 de 2019 que dá para você achar no site do CFP a Maria perguntou se os documentos podem ser assinados através do gov.br achei excelente a pergunta não sei responder isso em todas as áreas mas até onde eu entendo acredito que vai chegar um dia em que a gente pouco vai usar papel hoje muito se utiliza essa questão da assinatura eletrônica realmente o gov.br ele tem sido uma ferramenta um local em que a assinatura tem sido validada inclusive em órgãos públicos se alguém quiser complementar a minha fala informando um pouco mais sobre isso também bom pelo que eu entendi do que nós temos enquanto legislação não há uma orientação para que a gente não assine digitalmente nossos documentos e se nós temos aí toda uma autenticidade autenticidade que comprova dentro aí como a plataforma EGOV eu não vejo problema em relação a isso né mas também eu não vou acho que também é ficar pra gente assim uma uma questão do quão válida é aquela plataforma para autenticar a minha assinatura ou para tornar aquilo um ato público né e também muito cuidado quando a gente fala de documentos nessa vinculação digital porque à medida que eu assino ele digitalmente eu também deixo esse documento disponível nos aparelhos que eu utilizar e pensar quem vai ter acesso a isso então veja eu estou assinando digitalmente logo eu posso enviar por e-mail para a pessoa quem pediu a cópia enfim aí a gente já entra numa outra questão ética também que precisa ser discutida né e eu vejo também só complementando aqui sobre os modelos que eu acho que a pergunta da Fritiella é em relação assim ah nós temos uma nós temos uma legislação nós temos a 06-2019 nós temos a 031-2022 que também cita algum né sobre a importância dos documentos mas além disso nós temos alguns modelos que seriam para a gente assim uma referência ah do que fazer de um laudo eu não conheço esse modelo assim dessa estrutura tem lá o documento e aí fica assim para nós enquanto profissionais de psicologia ir lá ver qual que é a estrutura exigida para cada documento né para fins pedagógicos eu vejo assim em que várias instituições de ensino acaba montando um esboço uma minuta né para ter uma orientação até uma padronização dentro do serviço escola ou dentro dos cursos né então eu vejo essa realidade assim que inclusive nós enquanto CAP nós já trabalhamos em algumas minutas também né de a gente disponibilizar isso tudo de acordo com as nossas normativas a ponta assim de você entrar lá e fazer um download de um um esboço no Word e aí você alimentar dentro da descrição da demanda procedimentos mas tudo dentro da 06 2019 esse é um projeto nosso né mas a gente não tem isso via conselho federal até acho que no sentido assim para não ir abrindo muito também e cada um fazer de um jeito mas eu acho bacana assim Fritiela a sua a sua colocação porque fica muito da interpretação que cada profissional faz do documento que está lá e tem pontos que são mais assim de dúvidas e a gente acaba recebendo também várias ligações e-mails pedindo essa orientação acho que a gente pode dar continuidade Ju se as perguntas eu vou passando no final ok deixa eu tentar outra vir aqui peraí para compartilhar e aí Acho que deu. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Ok. Bom, então eu vou fazer a parte, né, que nós estamos aqui nesse encontro de orientação. Eu sou a psicóloga Jusce Mara Zacarias Martins. Tenho uma atuação na clínica, assim como também na parte de ensino. Tenho especialização em avaliação psicológica. Mestrado em psicologia da saúde e doutorado em psicologia com ênfase em avaliação psicológica, tá? Então, farei essa parte do psicodiagnóstico. E aqui estão todas as minhas colegas juntas, né, dentro desse encontro aí com seus temas. Bom, eu quero tentar colocar, né, assim, até porque a Jennifer e a Luísa já citaram sobre a parte técnica da linguagem, também falaram sobre as modalidades dos documentos e para não ficar muito repetitivo, né, Eu vou ir mais em alguns pontos centrais e sempre trazendo para o psicodiagnóstico, tá? Acho que cabe a gente aqui nesse momento conceituar e também tentar alinhar o que a gente entende em termos de psicodiagnóstico. Então, é uma avaliação clínica e aí é um método que é feito, né, e cada profissional, ele pode ter aí a sua abordagem, inclusive, teórica, que vai influenciar muito a metodologia do trabalho dele dentro da clínica, né, e isso é um outro ponto, um outro encontro, né, que a gente, que faz parte muito da formação nossa enquanto profissionais da área da psicologia, mas entendendo que o psicodiagnóstico é uma das prestações de serviço que nós fazemos dentro da clínica, além das psicoterapias, aconselhamento psicológico, né, e outras atividades da clínica, o psicodiagnóstico, ele demanda muito, né, pensando que ele é um processo, um processo investigativo. Então, nós temos aí vários autores que colocam para nós dessa possibilidade enquanto diagnóstico psicológico. Então, nós podemos, inclusive, fazer diagnóstico psicológico. Isso não quer dizer que nós vamos, em todos os casos, ter um diagnóstico como DSM-5, DSD-10, DSD-11, mas nós podemos ter uma compreensão dos processos psicológicos, né, e isso está muito vinculado também à nossa lei que regulamenta, né, a nossa profissão. Mas pensando assim, que nós somos muito demandadas na clínica para fazer esse trabalho, e esse trabalho, ele é muito característico, por exemplo, tem demandas que são muito mais comuns na infância, de chegar, né, por meio aí de dificuldades escolares, de adaptação na escola, isso é muito comum. Adolescentes, muitas dificuldades na adaptação, a gente tem quem aqui atua na clínica, é um número cada vez maior de adolescentes com comportamentos autolesivos. Temos também, no caso do adulto, muitas questões vinculadas a transtornos de humor ou ansiedade, dificuldades no período da vida, em termos de estágio mesmo da vida, e muitas situações nós somos solicitados para fazer essa compreensão. Então, psiquiatras, assim como escolas, encaminham bastante hoje, né, para os nossos trabalhos, outros profissionais da área da saúde, e nós temos até profissionais da psicologia que falam assim, olha, eu não trabalho com avaliação clínica no sentido de um psicodiagnóstico mais estruturado. Vou te encaminhar com uma colega, vou continuar aqui oferecendo para você a psicoterapia, o suporte, mas eu entendo que para a sua necessidade, é importante você buscar uma avaliação mais detalhada. Aí chega para a gente também fazer o psicodiagnóstico, tá? Desse processo todo, é importante considerar que nós precisamos saber quais documentos são possíveis de serem emitidos dentro de um psicodiagnóstico. Então, como a Jennifer colocou aqui, no contexto clínico para o psicodiagnóstico, nós não emitimos relatório psicológico. E o que nós vemos hoje na prática? Que nós temos muitos profissionais que eles vão fazer uma avaliação clínica, e ele oferece um relatório psicológico, enquanto a 06-2019, ela coloca assim, que relatórios precisam, né, aí, que está vinculado à intervenção psicológica, ou um acompanhamento psicológico. Então, veja que os nossos documentos, eles precisam ser entendidos, que cada um tem uma finalidade. E que, em cima dessa finalidade, tem orientações, né? E tudo isso envolve uma questão ética, né? Essa porcentagem aqui, gente, não estava vinculada ao grau de importância, tá? E sim, era o modelo do slide que eu usei, e eu não consegui tirar. Mas, assim, todos são muito importantes, né? Então, à medida que eu me coloco dentro de um documento, e que eu respeito também as limitações desse documento, e o destino dele, a finalidade, isso é uma questão ética, porque eu estou seguindo o que preconiza a psicologia brasileira. E acontece... Ju, desculpa interromper, mas a gente está vendo ainda o slide de devolutiva. Eu acho que você colocou na tela cheia, e a gente... Isso, agora... Agora está no primeiro, eu acho. Espera aí. Eu vou ter que fazer outro procedimento aqui, senão o Meet vai travar, tá? Tá bom. Espera. Que bom que vocês me avisaram. Agora sim. É que quando... Para eu conseguir... Isso é uma questão do Meet, né? Que a gente ainda não consegue fazer isso. Bom... Então, eu estava falando da questão da ética, né? Que... Se existe uma orientação, é importante a gente seguir? Ou se eu não sei como fazer lá na clínica, porque me remete a uma dúvida, eu buscar uma orientação. Por quê? Porque disso, eu estou também pensando em... Prestar o melhor serviço para aquela pessoa. E tem até um artigo de 2002, 2003, sobre os problemas mais graves e frequentes na área da avaliação psicológica no Brasil. E já se passaram tantos anos aí, mais de 20 anos, E a gente tem os mesmos problemas hoje, assim, do que foi citado nesse artigo. E a elaboração dos documentos é um gargalo para a gente. De construir isso no dia a dia. E a gente vê que alguns profissionais têm mais dificuldades do que outros, enfim. Bom, então, o documento, ele visa comunicar os resultados de um processo. Então, ele é uma devolutiva escrita. E quando eu falar do psicodiagnóstico, eu já coloco para vocês. Eu até lançaria uma pergunta aqui no chat para vocês, para tentar interagir com vocês. Quais documentos psicológicos estão previstos para serem emitidos dentro do psicodiagnóstico? Né? E aí, não são todos que nós podemos fazer. Não são todos. E vamos tentar responder isso aqui com a minha fala, né? Então, a gente tem que ter toda a clareza. As meninas já colocaram isso. É um momento que é de integração dos resultados, de um processo, né? E vamos falar mais sobre isso. Bom, um psicodiagnóstico, ele pode, então, ser um processo. E cada profissional vai delimitar quantos encontros, quantas etapas. Então, a pessoa que fez um psicodiagnóstico, é importante colocar que a 06-2019, coloca que o documento é um direito dela. Ah, mas o paciente não me pediu o documento, logo eu não vou fazer. Gente, o documento é uma devolutiva, escrita e é um direito. Se ele não vai levar por uma opção, você deixa isso arquivado. Mas nós precisamos fazer. Então, essa solicitação do documento já está implícita ali nessa solicitação do psicodiagnóstico. E, realmente, nós temos pessoas atendidas, né? Para contemplar todas as abordagens teóricas aqui, que elas vêm buscar uma compreensão, uma avaliação de si, mas elas não têm um foco nesse diagnóstico, enfim. E aí, isso não está bem estabelecido, mas é importante saber que você, profissional de psicologia, precisa se atentar que isso é um direito, tá? Por quê? Porque chega demandas assim para a gente, enquanto orientação, tá? Falando. Eu fui lá no consultório, fiz um processo de avaliação, de compreensão, e, no final, eu pedi o documento, um documento disso tudo. Aí, a psicóloga falou assim para mim, mas você não pediu no começo. E, às vezes, tem profissionais colocando assim, ó, exemplo bem da prática. Bom, para eu emitir esse documento, vai ser mais tantos reais. E aí, fica, né, a pessoa atendida questionando se isso é legal dentro do processo. Veja que se já está lá na 06-819, que é um direito que precisa ser oferecido, cabe você saber, desde o início, que ao final do processo você precisa elaborar os documentos. Ou alguns casos, né, por exemplo, a declaração, a declaração durante o processo, né, de comparecimento. Bom, aí, eu volto aqui a pergunta para vocês, né, qual documento, quais documentos nós podemos emitir dentro do psicodiagnóstico? Gente, atestado psicológico, nós não emitimos no psicodiagnóstico. A Jennifer colocou, né, eu até que tentei colocar aqui também. Ele é muito pontual. Ele é para estabelecer naquele momento se a pessoa está apta ou inapta para uma condição muito específica. Então, ele já foi solicitado e tanto que ele é muito breve, né, um atestado ali em torno de um parágrafo, quando a gente vai para um documento que vai colocar condições, explicar toda a dinâmica do caso, então a gente requer de mais espaço até de escrita, né. Já coloco para vocês também que o parecer psicológico, ele não é um documento emitido no psicodiagnóstico. Por quê? Porque ele não vem em decorrência de uma avaliação psicológica feita pela profissional naquele momento. O parecer, ele é uma consulta sobre um assunto ou sobre uma situação que você vai analisar, mas isso já foi produzido, documento, já tem, né, esse material, e você vai fazer análise disso e você vai se posicionar com uma expertise no tema, tendo uma expertise no tema, em cima de uma situação, né, que você foi convocada, tem todos os quesitos que foram solicitados, então não vem em decorrência do psicodiagnóstico. Assim como o relatório psicológico e o relatório multiprofissionais, né, porque aí nós estamos falando de relatórios que eles têm uma finalidade de informar, de expor, né, um acompanhamento realizado durante um período, seja, né, por um profissional da psicologia, no caso, relatório psicológico, e um multiprofissional por uma equipe, por exemplo. Então, nós ficamos com a declaração e com o laudo. A declaração, eu estou fazendo um psicodiagnóstico, a pessoa, ela precisa comprovar no trabalho que ela está vindo aqui toda terça, às 17 horas, para o atendimento. Então, eu vou emitir essa declaração, declaro para os devidos fins, como as meninas mostraram ali, que fulano de tal está participando, está frequentando os atendimentos toda terça, das 17, tal horário. Então, muito breve, sem relatar condições, ou está em acompanhamento desde tal período, tá? Situações muito objetivas. Quando nós formos aí para o laudo psicológico, aí nós já temos, né, todo um olhar que contempla o nosso trabalho dentro do psicodiagnóstico. Sendo assim, cabe entendermos aí a declaração, eu coloquei aqui, a estrutura, né, o comparecimento da pessoa atendida, o seu acompanhante, o acompanhamento que está sendo realizado, informações sobre o tempo, dias e horário, como coloquei. Vou pular essa parte do, até para eu centrar mais no psicodiagnóstico, tá, gente? De ficar do nosso tempo. Que daria para a gente ficar aqui a noite toda falando, né? Que é um assunto, assim, que tem muitas coisas para a gente trabalhar, né? E eu vou ser sincera com vocês. Sobre elaboração de documentos, eu tenho a 06, assim, todo momento ali do meu lado. E sempre que surge uma dúvida, eu abro o arquivo, releio. Onde tem cursos, assim, também como está aqui hoje, um encontro de orientação, eu estou lá participando. se tem um congresso que também tem. Porque, assim, é um assunto que demanda muito da gente, né? Na prática. E também para a gente fazer um bom trabalho, né? E eu achei muito bacana a gente ter aí vários profissionais, vários profissionais aqui conosco nessa noite. Bom, o laudo, ele tem uma estrutura. Essa estrutura, ela precisa ser preservada, né? Veja, o que eu vou colocar dentro lá da identificação, a própria 06, 2019, ela já coloca em detalhes, olha, nome da pessoa atendida, nome do solicitante, da solicitante, aí nós vamos ter finalidade, nome das autoras ou do autor, né? Do laudo. Então, veja, que se eu seguir o que preconiza lá essa estrutura, eu já tenho um padrão que a nossa área coloca, mas o que a gente acaba vendo na prática é que cada um coloca de um jeito, né? E acaba que, de repente, faltam informações ou dá muitas informações, porque a gente tem um princípio ético muito básico. Nesses documentos, nós vamos colocar apenas o necessário. Né? Então, tem situações, tem informações que não precisam estar ali, então vamos se atentar a isso. Então, eu tenho identificação, descrição da demanda, procedimentos, análise, conclusão e referências. E eu vou querer falar um pouquinho com vocês sobre cada uma dessa parte aí da estrutura, tá? Bom, então, o título que eu vou dar pensando o psicodiagnóstico é laudo psicológico. Ah, você vai colocar sua log em cima, né? como você preferir em relação a sua log, mas precisa ter ali embaixo, laudo psicológico, tá? Nome da pessoa, instituição atendida, nós vamos colocar, ok, as informações, né? O nome completo, o nome social completo, outras informações também, sócio-demográficas, por exemplo, a idade da criança se é uma criança, se é de uma criança, eu coloco também ali o nome da responsável, legal, o nome completo, né? Pensando ali no nome do solicitante, então isso precisa estar muito organizado, tá? Finalidade. Na finalidade, nós não precisamos fazer condição clínica, nós não precisamos dar um detalhamento, nós precisamos fazer o quê? Colocar, olha, resultado do processo de psicodiagnóstico, um exemplo, resultados, a compreensão de um processo de psicodiagnóstico, nome dos autores, então lembrar muito da questão do nome completo, CRP, isso precisa também estar ali, né, organizado. A formatação, né, dentro dessa parte toda, a Jennifer já colocou isso sobre a rúbrica, né, sobre esse processo, então eu quero voltar bem aqui pra, considerando um pouco o tempo que eu tenho, tá? Descrição da demanda. Aqui eu vou contar um pouquinho por que que essa pessoa buscou o nosso serviço. Um texto, né, que, inclusive, assim, a idade, informações sociodemográficas, se foi encaminhada por quem, quem veio buscar a entrevista, então, brevemente, as queixas dessa pessoa, tá? E quem é ela, com quem ela vive, informações do momento, né? Procedimentos. Nos procedimentos, eu preciso descrever quantos encontros eu fiz, a duração desses encontros, eu preciso colocar as fontes de informações, então, fontes fundamentais de informações, que a 06-219 coloca, o que é isso? Entrevista, eu realizava entrevista de atriz, entrevista de acolhimento, fiz uma entrevista com a professora, com os pais, e isso precisa estar descrito. E a testagem, caso você usou um teste psicológico, entra como fontes fundamentais de informações. Você precisa citar o nome completo do teste, colocando entre parênteses lá, os autores da validação daquela ferramenta, e o ano. Por quê? Porque eu preciso saber, dar essa informação, qual foi a versão do instrumento que eu usei. Ah, eu poderia ter usado as pirâmides coloridas de Fister, mas usei lá a versão antiga, né, e que está desfavorável. Não, eu usei Vilémora Amaral 2020, que foi a última atualização do adulto. Então, tem que constar essa informação. E é indicado também você informar os objetivos dessa ferramenta, porque quem está recebendo esse material é uma pessoa que ela possivelmente não conhece essa parte mais técnica da nossa área. Então, olha, que visa compreender, avaliar a personalidade e as habilidades cognitivas, tá? Então, eu preciso também colocar nos procedimentos se eu usei fontes complementares de informações. O que que é isso? Eu posso usar um jogo psicopedagógico? Pode. Coloca como fontes complementares. Ah, eu tenho um questionário dos esquemas, a terapia dos esquemas que eu uso na minha abordagem teórica. Pode usar. E consta lá o nome da ferramenta, o autor que validou aquilo. E explicando o objetivo. Ah, eu quero usar o baralho das emoções. Sim, coloca lá qual foi a proposta e o autor dessa ferramenta. Tá? Importante também nos procedimentos constar a parte do seu referencial teórico. A 06-2019 coloca que você precisa fazer um trabalho que ele seja fundamentado à luz da ciência psicológica. Então, veja, quem pegar a sua análise, que é o momento que eu tenho de integrar esses dados e constar lá os resultados do que eu fiz da testagem ou da minha compreensão clínica, foi fundamentado em quem? Quais autores? Então, eu sei que esse material foi trabalhado à luz da psicologia cognitivo-comportamental, da psicanálise freudiana. Então, é uma informação no psicodiagnóstico muito importante, porque isso vai mostrar qual foi o óculos que o profissional da psicologia, a lente, usou para interpretar aqueles resultados, aquele processo. Tá? Veja, então, isso faz parte dos procedimentos. na análise, você vai descrever em cima dos objetivos que você teve aí, traçado no seu psicodiagnóstico, os resultados das ferramentas que usou, das suas impressões clínicas, interpretações, e costurando isso, amarrando isso com a luz da literatura que você acredita que seja melhor naquele momento para trabalhar com aquela pessoa atendida. Veja, que neste momento nós temos aí que realmente citar autores. Inclusive, é uma parte mais trabalhosa do material no laudo, porque é um momento assim, que eu até destaco, né, que nós temos que realmente mostrar que a psicologia veio, como que ela olha para tudo isso. Então, o que que na prática a gente vê? Vários profissionais colocando só os resultados dos testes, como se fosse a síntese do teste, jogando dentro do arquivo e não lapida aquilo à luz dos autores. E aí a pessoa que pega aquele material, que às vezes desconhece até, né, os nossos termos, toda a nossa compreensão, vai ter uma interpretação muito particular e aquilo vai prejudicar ela. E de repente até o engajamento dela com o processo, esse material pode circular em outros espaços e trazer também interpretações erróneas, tá? Então, acho que destaca aí a importância da gente olhar para isso. E por fim, aqui, a conclusão, ela é bem pontual a indicação da conclusão no laudo, né, até porque na análise a gente teve mais investimento, mais tempo, né, para se dedicar aí às explicações e interpretações. E aqui, eu vou ter que me posicionar enquanto profissional da psicologia, o que esse processo, que é o psicodiagnóstico enquanto avaliação clínica, compreende no caso. Se há uma indicação, por exemplo, uma hipótese diagnóstica, se não houve, como, não houve aí, né, essa compreensão de um diagnóstico, mas sim uma dinâmica psíquica que precisa estar destacada ali. Enfim, é o momento que tem aí um posicionamento nosso sobre o que nós fizemos enquanto compreensão. E também, gente, não dá para a gente emitir um alvo sem ter indicações terapêuticas. Indicações de como essa pessoa pode olhar para isso, entender, né, que ela pode ser inclusive ajudada, né, veja, tem muitas situações que a gente coloca assim, ah, essa pessoa, um exemplo, ela tem um quadro aí de depressão maior, recorrentes tentativas de suicídio, mas o que que ela vai fazer com tudo isso? É o momento na conclusão do Aldo da gente orientar, encaminhar, né, e pensar até na importância aqui do nosso trabalho interdisciplinar que a psicologia ela defende, ela destaca, então, veja, essa pessoa vai precisar de uma avaliação médica psiquiátrica tem uma indicação, há uma avaliação médica com um neuropediatra, uma indicação, uma avaliação com um profissional da fonoaudiologia, uma indicação, sugere-se a partir das condições apresentadas nessa avaliação, um acompanhamento psicopedagógico precisa ser indicado, sugere-se a inserção num programa de educacional especializado em casos, né, que a gente vê que tem um atraso cognitivo, que tem situações que remetem muitas dificuldades de aprendizagem e que há uma comprovação também, né, de um quadro que necessita desse programa, então, são indicações possíveis dentro aí do nosso trabalho e que precisa estar destacado. Inclusive, se não foi possível fechar uma condição, isso precisa ser justificado também, né, e quem está na clínica sabe, tem pessoas que chegam muito ansiosas, né, com um diagnóstico e eu já tive situações assim que a pessoa fala assim, não, mas eu preciso, eu preciso desse diagnóstico, eu quero, né, esse diagnóstico e todo o percurso lá dos 13, 15 encontros que fizemos não foi possível, você tem que explicar, deixar isso bem claro, o porquê, né, então veja que o trabalho na clínica, ele é um trabalho que ele precisa ser considerado nesse viés aí dessa qualidade, dessa ética e, por último, as referências que, a falar, nós temos que fazer referências igual ao trabalho científico, sim, nós temos que fazer referência aos autores e que fundamentaram a nossa visão e o que nós utilizamos ali, né, veja, isso pode ser usado na nota de rodapé do documento, à medida que aparece na página e ali você faz uma formatação para ser citado ali, qual que é a obra, qual é o ano, assim como da testagem, então todo teste vai ter uma ficha catalográfica e você precisa citar esse material, tá, tem pessoas que preferem fazer no final, no item, no final lá do documento, tá, é importante colocar porque às vezes, assim, fica um volume muito grande, né, de autores que de repente na nota de rodapé a gente não consegue, né, colocar todos, mas é importante ter isso enquanto organização, informação e assinar também nosso material, né, e pra só fechar a minha fala aqui, a questão da devolutiva, né, enquanto o documento no psicodiagnóstico não dá, não cabe mais a gente fazer assim, ó, eu terminei hoje com você as sessões de testagem e aí eu vou te avisar quando estiver pronto e você passa na recepção e pega o documento. Vou deixar dentro de um envelope pra você e você passa aqui que o laudo vai estar pronto. Gente, nós precisamos conversar sobre o nosso documento com a pessoa atendida. Nós temos que explicar passo a passo, ver se ela tem dúvida, o que a gente poderia esclarecer dentro desse processo todo, né, então o momento devolutiva, ele não deve ser suprimido. isso é uma indicação nossa aí que eu vejo como um ganho da, do percurso aí nosso legislativo, né, porque a 07-2003 antiga não tinha, né, essa recomendação, essa exigência que cada um fazia de um jeito e na 06-2019 fala, é recomendável devolutiva, inclusive uma devolutiva verbal, tá, e surgem muitas dúvidas mesmo. Então, essa é a minha fala, me coloca à disposição, acho que a gente teria muitas, muitas coisas, acho que surgiram muitas dúvidas e se tiver tendo dúvida eu tô aqui pra responder também, tá? Posso seguir, Júcia? Pode, só deixa eu ver aqui, Luísa, nós temos perguntas no chat? Temos sim. do César perguntando, no caso de fontes complementares, resultados de avaliação para biofeedback ou neurofeedback podem entrar como essas fontes? Bom, podemos usar, independente de biofeedback ou neurofeedback, né, então assim, nós podemos usar técnicas, ferramentas que tem comprovação, evidências científicas e aquilo que a psicologia valida. Esse é o primeiro crime, né? Bom, você tendo evidências dessa ferramenta, você cita em fontes complementares e precisa constar lá autores que defendem isso ao citar lá a ferramenta tal utilizada como uma avaliação. né? E aí, citar dentro das complementares, tá, César? Agora, a minha preocupação só, eu tô falando isso em termos de prática, César, eu já vi muitos profissionais pegando a avaliação do biofeedback e colocando aquilo como um diagnóstico, colocando aquilo até como um, eu já vi assim, pegando aquela ficha que tem da apuração, né? Dos marcos, enfim, e oferecendo aquilo para a pessoa. Então, isso eu acho muito complexo, né? Porque, assim, é a mesma coisa, eu pegar lá a ficha do Fischer e entregar pra pessoa e são resultados muito brutos e eu não trabalho isso à luz da literatura. Então, não é porque o biofeedback, se a gente fizer isso com toda técnica, não vai ter a sua função, tem que ser integrada. e fica aqui também, né, antes de encerrar a minha fala, como a gente fala de psicodiagnóstico, com essa questão da correção informatizada dos testes, a gente está vendo muitos profissionais pegar aquela ficha do protocolo e entregar pro paciente, aquilo não é pra ser entregue pro paciente. Né? Então, não é indicado porque ali saem informações que eu vou precisar integrar com outros testes e que de repente aquilo é um dado isolado que dentro de um processo precisa ser melhor discutido, tá? Ok. É isso de pergunta, Júcia. Inês? Seguimos, então? Tá ótimo, vamos lá, então. Boa noite, é um prazer muito grande ver tantos colegas aqui nessa sexta-noite, né, interessados por, realmente, por um tema que a gente precisa mesmo se apropriar, precisa realmente conhecer, né, com toda a propriedade, porque aqui também é uma parte super importante do nosso trabalho e como já foi dito anteriormente também, muitas das infrações éticas acabam passando por equívocos que ocorrem exatamente aqui na elaboração dos documentos, né? Então, me apresentando para vocês, eu sou Inês Stefanini, é, deixa eu colocar aqui meu slide também para vocês, opa, parei aqui, só que agora eu não estou vendo vocês, como é que eu faço aqui? como é que eu vou fazer aqui para eu continuar vendo vocês, Luísa? Você abriu o slide, Jússi? Você quer que a Jennifer vai passando para você? Pode ser, por favor, tá? Está lá no nosso grupo, está lá no grupo, tá bom? Bom, enquanto isso eu vou me apresentando, então, eu já sou psicóloga há um bom tempo, mais de 30 anos, e nesse processo todo, né, ao longo desses anos todos, eu sempre trabalhei com avaliação psicológica, e nos últimos oito anos, eu tenho trabalhado especificamente na área da psicologia forense, como perita psicóloga credenciada pelo Tribunal de Justiça, né, em relação à minha formação acadêmica, eu também tenho mestrado em psicologia, tenho especializações em avaliação psicológica, em psicologia jurídica, e formação em psicologia jurídica também, em neuropsicologia, também sou, tenho essa especialização pelo Conselho Federal de Psicologia, como em psicologia jurídica, e ao longo desses últimos anos, o que eu percebo é que realmente a gente tem uma demanda muito grande de trabalho nessa área da psicologia jurídica, especificamente na condição da perícia psicológica, e em razão de perceber também esse momento em que a gente tem muita oportunidade nessa área de trabalho, mas que ao mesmo tempo a gente precisa também estar muito preparado para ocupar esse espaço, foi que então eu criei uma especialização, uma pós-graduação também em psicologia jurídica, pela faculdade em STED, para que realmente a gente possa estar mais preparado para ocupar esse lugar do mercado. Bom, e hoje então, dentro da nossa temática, que é a elaboração de documentos, eu trago então especificamente essa, nesse contexto então da perícia psicológica forense. Podemos passar, Jane. Inês, você pode ir falando, ele já está abrindo, tá? Ah, eu não estou vendo aqui. Já ele abre, pode ir falando, já aparece para o pessoal. Tá bom, obrigada. Então, olha só, quando a gente fala em perícia psicológica forense, é importante antes também a gente contextualizar, porque aqui nós temos dois papéis que o psicólogo pode desempenhar. Ele pode estar como perito, e aqui o perito, ele é uma função de confiança do magistrado, ele vai atuar então de uma forma imparcial, e ele vai sempre, a natureza da avaliação vai ser sempre para, de fato, responder aquilo que determina então aquela, aquela, aquele contexto legal. Então, normalmente, né, os magistrados já tem todos as partes, né, e principalmente o magistrado, ele tem toda uma compreensão a respeito da, de uma forma objetiva daquela, daquela condição, então, ali do indivíduo ou daquele contexto, né, pelo qual aquela situação transcorre, mas o que falta para o magistrado? Exatamente conhecimento daquelas condições subjetivas que fazem parte, então, desse processo, né, e aí, é nesse momento que nós somos solicitados, né, com, a partir da nossa ciência, a contribuir, então, com o entendimento, né, desses aspectos, então, muito bem. Então, aqui, enquanto perito, nós, sendo, então, né, uma função de confiança do juízo, do juízo, como eu disse para vocês, a gente precisa se atentar também, se em algum momento vai existir algum tipo de impedimento, algum tipo de suspeição, porque, sendo assim, a gente também deve se manifestar, se afastar do processo, tá, e aí, a gente vai sempre auxiliar esse magistrado nessa direção das decisões legais que precisam ser tomadas por parte dele, né, com base na nossa ciência, tá, e aqui nós vamos, então, examinar, verificar fatos e comprovar, realmente, a existência ou não, né, dentro de todas as nossas referências teóricas, né, e fazendo uma análise técnica, então, sobre esses fatos, à luz de uma determinada questão. O documento que o perito elabora é um laudo psicológico, tá, muito bem. Então, na função de perito, que é uma função de confiança do magistrado, nós elaboramos um laudo psicológico. Muito bem. Aí, nós temos também a outra função que cabe, então, dentro da perícia psicológica forense, que é do assistente técnico. O assistente técnico, ele é também um psicólogo, mas que ele vai ser nomeado pelas partes. Então, aqui, numa condição imparcial, nós temos o perito que é nomeado pelo juiz. E as partes, ou seja, tanto a defesa, quanto a acusação, podem, então, nomear psicólogos na condição de assistente técnico. E, por isso, é uma função que é da confiança da parte. E aqui, não existe essa condição de estar sujeito, né, a um impedimento, a uma suspeição, tá? E ele, ele vai auxiliar a parte naquilo que ele considerar que é certo, que é pertinente, né, e que também vai estar pautado, também, por uma análise técnica, né? Aqui, ele vai analisar os procedimentos e os achados do perito, tá? Então, bem importante destacar que o assistente técnico, ele não realiza uma avaliação psicológica. O trabalho dele vai ser todo de avaliar, a avaliação, de analisar a avaliação que foi realizada pelo perito, tá? Isso é muito importante de destacar, que o assistente técnico, então, ele vai analisar todos os procedimentos, todas as análises, conclusões, que o perito chegou e apresentou no laudo, tá? E o documento a ser elaborado pelo assistente técnico é um parecer, então, o assistente técnico elabora o parecer psicológico, tá? Então, aqui é bem importante a gente também trazer esse destaque, né, porque muitas vezes acontece, né, do assistente técnico fazer uma avaliação psicológica em paralelo, manifestar isso no processo, mas não, a função do assistente técnico é realmente avaliar, né, o que o perito fez e manifestar as análises num parecer, tá? Bom, e uma coisa bem importante, assim, a gente pensar, que, olha só, a gente vive num momento em que a nossa sociedade, ela passa por um processo em que muito acaba no judiciário, né, então, antes, se uma briga de vizinhos, né, era resolvida ali na calçada, hoje, essa briga de vizinhos pode tomar, de vizinhos pode tomar uma condição tão desproporcional que, inclusive, pode chegar, assim, no judiciário para que eles hajam entendimento entre essas partes, então, cada vez mais o judiciário também tem nos solicitado, exatamente, porque não ter elementos para essa compreensão tão subjetiva do que envolve muitas dessas demandas legais, né, então, por isso que é muito importante a gente estar sempre realmente muito preparado, e aqui, nosso foco vai ser os documentos psicológicos. Próximo, por favor, Jennifer. E aqui, eu quero trazer para vocês uma ressalva que realmente é que cabe muito da gente entender qual é o lugar que o nosso documento psicológico ocupa nesses autos, nesse processo, tá? Então, assim como, por exemplo, um laudo, quando ele é entregue mediante qualquer outro processo de avaliação psicológica nos diversos contextos em que essa avaliação é possível ser realizada, assim como nesses outras demandas também existe esse lugar de importância, aqui não é diferente principalmente porque o nosso laudo, o nosso documento produzido, ele se torna uma prova técnica naquele processo, tá? Então, vocês imaginem o peso daquilo que nós vamos redigir, o peso que isso vai ter no transcorrer desse processo, tá? Por quê? Porque muito do que o juiz, da forma como o juiz vai conduzir, também vai, vai estar permeado por aquilo que nós vamos manifestar no nosso laudo também. Então, diante disso, é importante que o nosso laudo seja realmente um documento muito bem produzido, com todas as referências técnicas e teóricas necessárias para embasar os achados que nós vamos levantar mediante esse processo de avaliação psicológica e sempre pensando que o nosso laudo, ele precisa ser produzido com imparcialidade, tá? Não nos cabe enquanto avaliadores, né, aqui estarmos numa condição de julgadores, colocarmos aqui o nosso senso moral, isso não nos cabe nessa condição de peritos, nessa condição de alguém que está ali produzindo, né, um documento mediante uma avaliação psicológica que foi realizada. Ah, então aqui nós precisamos sim nos pautar pelo rigor científico, tá certo? Porque é isso que realmente vai dar um embasamento para o nosso trabalho, para os nossos achados, para os procedimentos que nós vamos realizar e sempre pensando que o laudo se torna uma prova técnica nos autos, tá? Então, esse é um lugar de importância do nosso documento, e principalmente, reforçando também, olha, muitas vezes, esses processos que nos chegam dentro do contexto legal, dentro do judiciário, eles mobilizam muito, né, claro que mobilizam nossos sentimentos, mobilizam, né, a nossa condição de pensar e se colocar no lugar das pessoas, no lugar dessas vítimas, isso é alguma coisa que é inerente, nossos sentimentos fazem parte, mas, ainda assim, precisamos manter a imparcialidade necessária para que a gente possa produzir uma avaliação e um, a produzir avaliação seguida do seu lado psicológico de uma forma realmente amparada por nosso, pela nossa ciência, tá? Então, assim como muitas vezes também no contexto clínico, nós nos deparamos com situações que são mobilizadoras e ali nós também, né, nos conduzimos dentro de um rigor científico, pautados por uma técnica, aqui também não é diferente, tá? Muito necessário também, tá bom? Vamos para o próximo, Jennifer. Então, agora, eu vou trazer para vocês algumas especificidades que fazem parte, então, do laudo psicológico nesse contexto da perícia psicológica forense. E aí, eu já adianto para vocês, olha só, nós não temos, né, isso previsto dentro das resoluções do nosso Conselho Federal de Psicologia, um documento específico para essa natureza de avaliação. Então, o que eu vou trazer para vocês, na verdade, é um modelo que é adaptado, né, e aqui eu trago, né, como a nossa referência teórica, a professora Sônia Rovinsky, que, para quem é da área forense, né, sabe que ela é uma das principais referências, né, que nós temos hoje na Psicologia Jurídica, então, todo, todo esse, esse material que eu trago para vocês hoje é com esse embasamento da professora Sônia Rovinsky, principalmente considerando, né, toda a expertise que ela tem, todo o conhecimento, toda a experiência, né, e aí, realmente é incontestável o saber da professora Sônia Rovinsky. Então, foi essa referência que eu trouxe para vocês, exatamente por a gente não ter isso previsto nas nossas resoluções, tá? Então, como já foi dito anteriormente, né, pelas colegas, aqui a gente sempre inicia mesmo, né, pelos dados de identificação, só que, além daqueles dados que já foram mencionados antes pelas colegas, aqui nós vamos acrescentar, então, o número do processo, a vara, né, que corresponde, então, à perícia que nos foi solicitada, o juiz, que também nos nomeou para a realização dessa perícia, tá? E aqui, já nos dados de identificação, além da identificação do avaliado, é preconizado também que nós façamos a nossa identificação enquanto avaliadores, tá? E aqui fica essa sugestão para que você faça, então, uma breve apresentação do seu currículo, né, por quê? Porque, porque, na medida que as partes pegarem, então, o seu documento, ali, então, eles vão ter uma noção mínima, mas daquilo que é mais relevante dentro da sua formação e da sua atuação, da sua prática profissional. Então, isso é importante para que as partes tomem conhecimento também acerca de você enquanto profissional, tá? Por quê? Porque, porque, como eu disse, o perito é uma função de confiança do magistrado, do juiz, então, ele já tem todas essas informações, mas é importante para que as partes tomem ciência também, tá? Na sequência, partimos, então, para a nossa descrição da demanda, e assim como também, né, já foi dito anteriormente, aqui, em relação à perícia psicológica, o que nós vamos trazer é um breve histórico processual que deu origem a essa perícia, então, né, então, aqui a gente traz de uma forma mais sucinta a que se refere, né, à demanda dessa perícia e esclarecer também aquelas questões que são referenciais que vão ser objeto da perícia, então, é isso que pertence aqui a esse momento da descrição da demanda. E, na sequência, nós temos, então, o procedimento, né, que, pensando aqui em relação ao nosso contexto forense, a gente sempre precisa, além de tudo aquilo que as colegas já colocaram, né, pensar também quais são as fontes que nós vamos estar utilizando para melhor atender a demanda da nossa avaliação. E, por exemplo, nesses procedimentos, nós podemos utilizar como fontes complementares, por exemplo, falando num contexto criminal, né, nós podemos consultar, por exemplo, o setor psicossocial da unidade penal, nós podemos e devemos, devemos fazer os estudos dos autos, o estudo do processo, esse é um procedimento que é necessário, obrigatório, fazer o estudo do processo, tá, como procedimento também, nós precisamos também, em algumas situações, também entrar em contato com o familiar, ou entrar em contato, muitas vezes, né, com um psiquiatra que, porventura, estava acompanhando o caso também, então, todos esses procedimentos que o perito julgar necessário para melhor responder a demanda da avaliação, ele vai estar relatando aqui, né, nesse momento, porque isso é extremamente importante para dizer como o seu trabalho foi desenvolvido, quais foram as fontes que foram consultadas para realmente você poder embasar as suas análises e, posteriormente, sua conclusão, então, é aqui que você começa também a respaldar e a demonstrar como o seu trabalho está sendo construído, tá? Próximo, então. Bom, e quando nós falamos, então, sobre a análise, aqui, né, como já foi dito também, é o momento em que nós vamos fazer, então, toda a análise mediante aos resultados que nós obtivemos ao longo do uso e da aplicação desses procedimentos, tá? E aqui, nós vamos subdividir, então, a análise em dois momentos, tá? Tanto na apresentação dos dados, quanto também na discussão dos dados, certo? Próximo, Jennifer. Bom, então, para a apresentação dos dados, aqui, como também já foi dito, a gente vai ter, né, todos aqueles dados da história, da anamnese, a descrição da conduta, do avaliado durante a realização do exame, aqui a gente pode, né, a gente menciona também uma análise das funções psíquicas ou da sintomatologia clínica, então, por exemplo, qual era aquela condição em relação à atenção, à memória, à orientação, se havia alguma sintomatologia delirante ou alucinatória em curso ou não, se isso estava presente ou não, então, nesse início, na apresentação dos dados, a gente começa fazendo essa introdução, e aí a gente passa, então, para fazer a apresentação dos resultados da testagem. Num segundo momento, quando nós, então, começamos a fazer a discussão dos dados, aqui é um momento em que a gente vai abordar aquelas hipóteses que são existentes, mas a gente vai afastar ao máximo as nossas conjecturas pessoais. Lembrando, nós devemos manter sempre a condição da imparcialidade, não nos colocarmos de modo a utilizar qualquer conceito ou qualquer valor moral que nós tenhamos, mas sempre pautados, em todas as nossas discussões, as nossas análises, sim, por um referencial teórico. E é nesse momento que também, como já foi dito, a gente vai utilizar, então, aquelas situações das referências que forem mais importantes para aquele tema em questão e que pautam também as suas análises. E, possivelmente, exatamente aqui, nesse momento do laudo, que vão surgir também algumas possíveis divergências que podem ser questionadas, gerando, então, muitas vezes alguma divergência, alguma contradição entre parte, entre assistente técnico e perito, então, normalmente, é aqui, nesse momento das análises que, muitas vezes, essas divergências acontecem. E, depois, então, na conclusão, é onde nós vamos ter o nosso posicionamento em relação à nossa demanda de avaliação, tá? Aquela questão legal que precisa ser respondida e que nos foi solicitada. Agora, uma condição que a gente também deve ter muito presente é que aqui nós não vamos nos adentrar naquilo que refere-se ao julgamento que é a decisão do juiz, tá? E, também, uma questão muito importante que é assim, olha, por exemplo, a gente tem algumas, alguns termos jurídicos, algumas denominações que são conceitos e termos jurídicos que não nos cabe, também, nesse momento, utilizar, na hora que a gente vai fazer os nossos esclarecimentos. e aí eu vou trazer um exemplo para vocês, por exemplo, na vara criminal, ali é muito comum que sejam solicitados os incidentes de insanidade mental. Nessa condição de um incidente de insanidade mental é para ser verificado se aquele avaliado, se o periciado, se ele tem uma condição, se ele é imputável, se ele é semi-imputável ou se ele é inimputável, tá? Isso são termos e conceitos que são jurídicos e aqui não nos cabe dizer se o avaliado é imputável, semi-imputável ou inimputável, tá? E quando a gente fala dentro disso, na tradução, isso quer dizer o quê? Esse avaliado, ele tem consciência sobre o ato cometido? Esse avaliado, ele consegue se determinar de acordo com essa consciência sobre o ato cometido? Então, nós nos referimos a isso, a questão da consciência, a questão da autodeterminação, é sobre isso e nós vamos abordar, mas não sobre essa condição jurídica, tá certo? Em questão de imputabilidade ou inimputabilidade, nesses termos nós não nos referimos. Então, na conclusão, é imprescindível que a gente tenha atenção a isso também, porque muitas vezes os quesitos, as perguntas, elas vêm nesse direcionamento. A gente, de uma certa forma, vai responder, de uma certa forma, não. Nós vamos responder, tá certo? Porque com a resposta que a gente vai estar manifestando na nossa conclusão, isso já vai ter também uma correlação, por exemplo, nessa condição da inimputabilidade, se ele tem consciência ou não, se ele consegue se determinar ou não, isso tudo já tem uma correlação com esse conceito da inimputabilidade, só que nós nos manifestamos de acordo com a nossa ciência, certo? Bom, e aí, como também a gente já tem na estrutura do nosso laudo psicológico, aqui, então, nós trazemos também as referências, tá? Que na elaboração dos laudos ela é obrigatória, a gente vai manifestar aqui, então, as informações das nossas fontes científicas, das nossas referências utilizadas, e aí, pode ser tanto, como já foi dito, tanto em rodapé, como também ao final do laudo. Bom, agora, aqui a gente vai ter um outro momento em que a gente vai entrar nessa condição de adaptar, então, a estrutura do nosso modelo, né, que nós temos, tá? A estrutura do nosso documento, né, enquanto laudo psicológico. Por quê? Porque na nossa estrutura, que o Conselho Federal traz, não está previsto esse outro item que corresponde, então, a resposta aos quesitos, só que isso é pertinente a um processo de perícia psicológica, tá? Por quê? A resposta aos quesitos, aqui é o momento em que, muitas vezes, os magistrados, a parte, né, as partes, ou seja, a defesa e a acusação, elaboram perguntas, denominadas quesitos, para serem respondidos, que são, exatamente, correlacionados àquela demanda legal, tá? Então, aqui, a gente precisa responder esses quesitos de uma forma muito precisa, convincente, para que não deixe dúvidas a respeito daquilo que nós, da forma como nós estamos nos posicionando, tá? E é importante que a gente também faça os esclarecimentos que forem necessários para que atenda, né, para que atenda a compreensão da forma como nós estamos respondendo aos quesitos. Por quê? Quando a gente responde ao quesito, nós temos a possibilidade de sim, não, parcialmente, né, e aí, quando eu digo sim, não, parcialmente, é importante que eu traga também um esclarecimento do porquê eu estou respondendo dessa forma, tá? Porque aí, fica compreensível para, tanto para o magistrado como para as partes, né, a justificativa que eu estou dando para aquela resposta, tá? Para a minha manifestação. Agora, também é importante de que quando não houver dados suficientes para que você responda com convicção aquele quesito que foi perguntado, você também pode utilizar essa expressão que menciona, então, sem elementos de convicção, tá? Isso é facultado também a nós, enquanto peritos, a utilização também dessa condição sem elementos de convicção, tá certo? Bom, ou também, se acontecer de você, de um dos quesitos também não tiver bem formulado, essa pergunta não tiver muito bem construída, tá? Você pode manifestar, por exemplo, quesito prejudicado, por quê? Porque ela não tem uma compreensão que realmente te permita responder com segurança dentro do entendimento em relação àquilo que foi, da pergunta que foi formulada, então, aqui você pode responder quesito prejudicado, tá certo? E se isso, por exemplo, posteriormente, realmente, as partes entender que realmente é imprescindível de ser respondido, novamente, pode ser solicitado, o magistrado vai te solicitar a partir do momento que esse quesito for reformulado, para que, então, você responda, tá? Ou, então, você pode dizer sem elementos, ou aguarda evolução, essas são outras possibilidades. Agora, aqui também tem uma observação que eu trago que é em relação àquilo que nós, de acordo com aquilo que faz parte da nossa ciência, do nosso saber, até onde a nossa ciência também, quais são os limites que nós nos deparamos. E, para isso, também, nós temos resoluções, nós temos normas técnicas, nós temos parecer do nosso Conselho Federal de Psicologia, que a gente também precisa se apropriar para a gente não incorrer em nenhum tipo de infração ética, respondendo a algum desses quesitos que o nosso Conselho Federal já decidiu que ali, então, é alguma coisa, é um limite que nós nos deparamos e sobre aquilo nós não podemos responder, tá certo? Então, por exemplo, considerando aqui a vara da execução penal, em que nós somos solicitados, muitas vezes, a fazer aquelas avaliações para progressão de regime, do regime fechado para o regime semiaberto, então, existem dois quesitos que são muito recorrentes que falam sobre a condição da, a questão da periculosidade e da reincidência criminal e, nesse sentido, o nosso Conselho Federal de Psicologia já preconiza que nós não devemos nos manifestar sobre esses aspectos e aí eu digo para vocês, olha, ao longo desses oito anos é dessa forma que eu me posiciono, né, quesito prejudicado e aí eu menciono, né, qual é realmente a referência que o Conselho, o nosso Conselho Federal manifesta nesse sentido e ao longo desses oito anos em momento algum houve também um questionamento, né, seja por parte da, pela parte ou pelo próprio magistrado nesse sentido de uma imposição para que esses quesitos fossem respondidos e eu acho que com isso nós temos também aqui um lugar de respeito em relação às nossas posições, aquilo que podemos ou não, em relação aquilo que podemos ou não nos manifestar, né. Bom, então trago também essa outra observação que também eu acho extremamente significativa de constar nos nossos documentos porque aqui vamos pensar que o nosso nosso laudo psicológico ele vai estar presente num processo e esse processo várias pessoas têm acesso então têm acesso por exemplo tanto aquelas pessoas que são do próprio da própria vara né, do próprio judiciário como também esse documento vai estar disponível naquele processo outras pessoas que tenham o número do processo que tem algum acesso pode entrar mas de qualquer maneira cabe a nós também fazermos essa ressalva em relação aquelas pessoas que porventura tenham conhecimento desse documento que eles também resguardem o sigilo e a confidencialidade necessária em relação às informações que estão presentes nesse documento tá então cabe aqui essa eu particularmente eu utilizo sempre essa referência mesmo que não esteja preconizado mas eu utilizo isso que é realmente para a gente poder manter a confidencialidade dos dados e também também de uma certa forma preservar também ou avaliar tá bom passando então para o nosso parecer psicológico que é aquele documento que vai ser apresentado então pelo assistente técnico a partir do momento que o laudo ele é disponibilizado no processo o assistente técnico ele faz então a leitura desse documento e a partir disso então ele vai construir o parecer psicológico tá passando então agora eu vou acelerar um pouquinho porque eu já ultrapassei cinco minutos gente então de novo aqui olha começando pelos dados de identificação e novamente assim como no laudo psicológico a gente vai acrescentar todos aqueles dados que são pertinentes então como os dados em relação ao documento número do processo a vara tá certo então tudo isso a gente também coloca aqui no nosso parecer psicológico próximo de novo também parecer psicológico também vai vai contemplar também a descrição da demanda e aqui o que vai realmente ser mais específico da natureza desse trabalho é que aqui nesse né na descrição da demanda a demanda passa a ser exatamente a discussão do laudo do perito né e aí ele vai fazer isso de uma forma sucinta mas trazendo isso né pra descrição da demanda dele em relação manifestando né sobre os principais achados do laudo que vai ser então objeto de discussão assim como a autoria e o processo em que esse laudo está inserido tá próximo bom agora então na análise é que também o parecer psicológico ele também nesse momento é que o parecer psicológico ele vai realmente assim trazer à luz todos aqueles elementos que ele discordou né que esteve presente no laudo psicológico elaborado pelo perito e que ele então de uma certa forma discordou ou que ele não encontrou ali as explicações que eram necessárias pra elucidação daquela demanda legal enfim nesse momento da análise é que realmente o assistente técnico ele vai pautado também numa fundamentação ética e técnica também construir todo esse corpo de conceitos né de acordo com a nossa ciência psicológica pra questionar então aqueles achados e as conclusões descritas no laudo do perito tá seguinte e a conclusão então aqui é a hora que o assistente técnico vai se manifestar a respeito do posicionamento dele quanto aqueles achados que estão presentes no laudo aqui ele também vai poder sugerir se for o caso né a anulação daquele laudo psicológico ou ele pode também questionar outros aspectos que são mais particulares e que por fim não acabaram sendo verificados ou descritos ou elucidados pelo perito tá então nesse momento ele também pode formular quesitos complementares tá certo seguinte e aí de novo as nossas referências tá certo então aqui de novo a gente vai utilizar né todas as referências né daqueles autores da bibliografia que foi utilizada na construção desse documento tá e aí novamente né seguindo também a atual resolução do conselho federal de psicologia aqui a gente precisa sempre sim apresentar as nossas referências tá pronto gente obrigada foi um prazer estar com vocês aceleradinho aqui mas passando pouco tempo obrigada é isso então já vamos seguir para as perguntas ou a gente vai deixar para o final com a nossa coordenadora da noite como é que você prefere Jússi vamos deixar para o final né vamos acordamos aqui isso ok obrigada Inês eu acho que excelente considerações né sobre essa temática tão importante e que temos aí muitas demandas na prática e foi super esclarecedora sua apresentação tá então vamos chamar a Ilma que vai fazer uma fala para a gente pensando aí as organizações e o contexto né de concursos públicos seleção de pessoal e também avaliação psicossocial boa noite pessoal tudo bem todos me ouvem boa noite eu sou a Ilma sou psicóloga também trabalho dentro das organizações né já atuo aí há um bom tempo e também sou professora na instituição hoje estou dando aula de técnico técnica de exames psicológicos também tenho especialização em avaliação psicológica em neuropsicologia também sou mestre em psicologia na área da saúde e eu espero poder contribuir um pouquinho com vocês nós estamos bem felizes de estarmos aqui né foi bem pensado este momento né desse tema e eu acredito que é um tema de grande valia para todos nós e como a Josimara falou e as outras colegas também disseram todos os dias nós aprendemos saem resoluções novas e a gente tem que aprender e tem que ler e ler muito e às vezes tirar dúvidas né e apoia a própria CAP está aí para isso para auxiliar todos os profissionais né dessa área para que a gente consiga realmente fazer um bom trabalho tá deixa eu colocar aqui ver se eu consigo colocar os slides né se eu mandar no grupo você pode passar aqui para mim como você fez com a com a Inês Jennifer posso sim pode mandar se você quiser seguir ele vai já já abrir bom nós vamos começar então essa fala falando um pouquinho a respeito da questão de concurso público e seleção de pessoal então nós podemos fazer avaliação psicológica tanto na área de concurso público quanto na área de seleção de pessoas para promoção para mudança de cargo para contratação de pessoas né e tem uma diferença dentro desses dois processos tá conseguindo abrir? é que eu não tô visualizando aqui aparece pra vocês? não? já é ah tá computador um pouquinho devagar gente já pode passar por favor bom então nesse contexto de avaliação psicológica em concurso público nós entendemos o que? né a avaliação de concurso público entende-se como uma avaliação de caráter obrigatório quando o indivíduo deve realizá-lo por alguma exigência legal em cumprimento de alguma exigência normativa e dentro dos exemplos mais comuns do nosso país nós temos aí a renovação da carteira da CNH né e também a avaliação psicológica no contexto de concursos públicos e também a avaliação para manuseio de arma de fogo e aí tem outros processos também né hoje nós iremos falar da avaliação de concurso público bom a avaliação psicológica para concurso público né ou processos seletivos é de natureza pública ou privada e ela é regulamentada pelo nosso conselho federal pela resolução 002 de 2016 então nós temos uma normativa nós temos um documento que traz as prerrogativas de como nós iremos atuar diante desse contexto qualquer psicólogo que venha desenvolver atividades com tal finalidade deverá atender as normativas profissionais vigentes e a referida resolução ela esclarece e aí vem alguns tópicos que eu achei importante ressaltar dentro desse processo hoje a avaliação psicológica para fins de seleção de candidatos assim como as demais avaliações ela é um processo sistemático e a gente faz levantamento né e uma síntese de informações com base em procedimentos científicos então eu não acho né o que apareceu o que os instrumentos disseram o que o meu processo avaliativo indicou neste processo eu preciso entender isso de uma forma científica e para proceder né a avaliação referida no cap deste artigo o psicólogo deverá utilizar métodos e técnicas psicológicas que possuam características e normas reconhecidas pela comunidade científica adequadas para recursos dessa natureza com evidências de validade para descrição e predição dos aspectos psicológicos compatíveis com o desempenho do candidato em relação às atividades e tarefas do cargo então o que que isso quer dizer eu preciso usar utilizar instrumentos que possam basear a minha resposta em relação a essa demanda então eu preciso usar instrumentos psicológicos eu preciso usar entrevistas eu preciso compreender o perfil desse dessa vaga no caso aqui de uma vaga de seleção ou no caso de um certame do edital do concurso público pode passar no edital do concurso público optando então por testes psicológicos né deverá utilizar testes aprovados pelo CFP pelo SATEPSE nós já sabemos que nós temos que usar técnicas e ferramentas favoráveis para serem usadas né para respaldar a nossa resposta bom e o reconhecimento da avaliação psicológica no contexto de concurso público ela se deu lá na nossa constituição né no artigo 37 onde lá traz a prerrogativa que para você exercer um cargo público através de concurso público você precisa passar pela avaliação psicológica então não foi assim do nada que apareceu a avaliação psicológica dentro do contexto de concurso público né existe uma prerrogativa existem leis que respaldam o nosso trabalho assim como existem resoluções que aí organizam como nós iremos fazer esse processo pode passar bom enquanto uma das etapas de concurso público a avaliação psicológica tem como objetivo qual que é o objetivo então dessa avaliação psicológica identificar as características de um candidato se essa característica desse candidato é compatível com aquela exigida em um perfil que é estabelecido para o cargo no caso de uma seleção de pessoal pode passar a avaliação neste contexto se caracteriza por uma forte relação entre dois saberes então aqui temos que saber um pouquinho também da questão do direito porque temos que entender de leis temos que ler assim como na avaliação de concurso público na avaliação psicosocial que nós já iremos falar também a gente vai precisar ler normas a respeito de outras leis também para embasar aquilo que nós iremos fazer bom uma das consequências dessa interação está na constante interferência da justiça e seus aspectos técnicos do processo de avaliação que vai desde a limitação da aplicação de certas técnicas como por exemplo uma dinâmica de grupo que fica muito subjetivo fica mais difícil você colocar dentro de um processo de um certame geralmente não é colocado então geralmente nos certames de avaliação de concurso público eles vão colocar lá os construtos que serão avaliados então os testes os instrumentos às vezes já vêm no próprio certame no edital então vou avaliar a inteligência vou avaliar o processo de atenção vou avaliar a questão da regulação emocional então no próprio certame vem e quando é um processo de seleção geralmente o próprio cargo o perfil da vaga da descrição da vaga já vem também quais são as características psicológicas e cognitivas que aquela vaga vai exigir daquele profissional para que a gente possa identificar usando as nossas técnicas para levantar essas informações e depois dizer no final desse processo ele está apto ou ele está inapto para exercer essa atividade pode passar bom enquanto o processo de seleção de pessoal ele é realizado por meio de uma avaliação psicológica faz-se possível coletar informações sobre as características dos candidatos e compará-las com os requisitos definidos nesse perfil de um cargo a ser pleiteado e já o processo de avaliação psicológica em concurso público necessitará primordialmente da prerrogativa que são trazidas pelo edital do concurso então na empresa geralmente ela tem pré-estabelecido dentro do seu processo de análise de cargos de perfil de cargos de descrição de informações do cargo o que ela precisa já no concurso público o edital o certame do concurso que vai ter que dizer para a gente o que ele precisa e nós não podemos fugir desse contexto porque depois pode enviesar todo o processo do certame todo o processo de avaliação psicológica que foi em decorrência desse processo de avaliação pode passar bom e aí a nossa resolução 02 de 2016 ela traz um terceiro artigo o artigo terceiro que o edital do concurso público especificará então de modo objetivos construtos e as dimensões psicológicas a serem avaliadas devendo ainda detalhar os procedimentos cabíveis para interposição de recursos então no próprio certame vai estar descrito lá até mesmo qual é o prazo para interpor esse recurso quais são os pré-requisitos exigidos e aqui a gente tem um grande desafio porque vocês percebem que grande demanda dentro do nosso conselho hoje é em decorrência de concurso público porque a aplicação às vezes foi de uma forma incoerente com aquilo que a gente compreende em relação a uma avaliação psicológica e geralmente o candidato quando ele tem a sua inactidão ele busca recurso e ele realmente tenta enviesar invalidar esse processo psicológico seja pela forma que foi feita a aplicação seja pela quantidade de candidatos que tinha dentro do processo no dia da avaliação ou seja pela própria devolutiva depois desse profissional porque é um direito do candidato entender porque ele não foi apto e geralmente quando ele é apto ele não busca a informação porque ele foi apto ele fica tranquilo até porque ele tem outras documentações para correr atrás mas quando ele dá inactidão aí ele vai correr atrás e geralmente ele acessa aciona o nosso conselho aciona o CAP nós temos que entrar em processo de entendimento do que está acontecendo e contribuir com essas respostas para eles bom no artigo 5º está dizendo também que deverá declarar ser impedido de avaliar candidatos com os quais a gente tem a relação isso acontece muito dentro do processo de seleção nós temos uma cidade em Campo Grande que não é uma cidade tão grande apesar do nome e acontece muito conhecer as pessoas que estão participando até mesmo de um certame até mesmo de um concurso eu sou contratada como psicóloga para aplicar uma avaliação dentro de um processo de certame e eu chego lá e eu percebo que eu tenho que tem pessoas dentro da sala que me chamam pelo nome então aqui dentro da nossa resolução está dizendo que nós ficamos impedidos de fazer esse processo já somos impedidos mas aqui está ressaltando que a gente fica impedido de fazer esse processo de avaliação com esse candidato seja um candidato de concurso público ou um candidato também de uma empresa privada artigo 6º a publicação do resultado da avaliação psicológica e a gente está falando aqui de documentação então é bem importante a gente ressaltar até que coloquei em vermelho porque a publicação do resultado da avaliação psicológica ela deverá ser feita por meio de relação nominal constando então candidatos aptos ou inaptos e aí há um sigilo sobre as informações obtidas na avaliação psicológica deverá ser mantido pelo psicólogo na forma prevista do nosso código de ética profissional e será facultado ao candidato somente a este conhecer os resultados da avaliação por meio de entrevista devolutiva então aqui a gente aqui é muito importante nós ressaltarmos nós estamos com uma quantidade boa de pessoas aqui participando de profissionais é muito importante que a gente faça essa entrevista devolutiva em todos os processos mas principalmente de concurso público e de seleção de pessoal porque isso aqui evita bastante demanda também no nosso conselho será facultado pode voltar a lembrar só um pouquinho será facultado ao candidato somente a este conhecer os resultados da avaliação e será facultado ao candidato requerer formalmente após a entrevista devolutiva um documento também resultante da avaliação psicológica pode passar bom aí no nosso artigo nono nós temos aí que para entrevista de devolução quando para apresentação do recurso não será admitida a remoção dos instrumentos utilizados o que que seria isso aqui eu tirar alguém está falando ali né mas depois a gente responde tá tirar os testes que foram feitos né porque eu também invalido e envies o processo do certame então desde o início até o fim a gente tem que manter todos os protocolos tudo aquilo que foi utilizado dentro do processo e também registrar qualquer tipo de intercorrência que pode ter acontecido dentro do certame como por exemplo acabou a energia a sala ficou quente aconteceu alguma coisa que pode ter prejudicado essas pessoas a gente também tem que manter essas informações todas em protocolo tá o artigo décimo diz caso o candidato tenha sido considerado apto por meio da avaliação psicológica para um cargo específico de provimento em concurso público essa avaliação não terá validade em outro cargo ou em outro processo seletivo o que que acontece aqui muitas vezes o candidato ele solicita o processo de avaliação psicológica de um certame porque ele quer concorrer a outro tipo de concurso já aconteceu isso tá e ele quer como o laudo psicológico como uma prova de título para dizer que ele foi aprovado no concurso X então se ele for inato nesse novo concurso ele tenta argumentar e achar que tem direito a algum recurso porque anteriormente um concurso X ele foi apto e agora num concurso Y ele não foi apto então ele tenta usar o laudo anterior isso não é permitido tá então aqui dentro da nossa própria resolução já está dizendo que não pode ser utilizado para outro tipo de fim a não ser para o próprio processo que ele está participando por isso dentro do nosso documento tem data tem hora tem tudo que foi feito até no próprio certame tem também todas as datas inclusive de recurso pode passar bom aí no artigo 11 o documento decorrente da avaliação psicológica deverá ser identificado e assinatura de pelo menos um responsável técnico pela avaliação e deverá ser arquivado junto com os protocolos dos testes que foram utilizados e demais registros dessa avaliação psicológica para em seguida ser emitido atestado a empresa ou a instituição que solicitou a avaliação que nós já dissemos lá no início né apto inato tá esse documento nominal com o nome de todos os candidatos né a identificação dos candidatos e dizendo se eles estão aptos ou inatos parágrafo único na necessidade de laudo para processo judicial aqui é quando ele geralmente é inato tá o nome do responsável técnico poderá ser substituído pelo nome dos membros da comissão de avaliação psicológica desde que esse certame tenha essa comissão também tá pode passar ai meu Deus peraí então a gente já vai correr aqui nós temos mais uma modalidade que eu acho que é muito importante nós passarmos que é a avaliação psicosocial a avaliação ela é pode passar ela tem também aí a avaliação psicosocial né a gente também tem uma resolução número 2 de janeiro de 2022 eu costumo dizer que ela tá bem fresquinha ela regulamenta as normas e procedimentos para a gente fazer essa avaliação psicosocial no contexto da saúde e da segurança do trabalhador em atendimento às normas regulamentadoras emitida pelo secretaria do trabalho do ministério da economia ou órgão correlato então existem normas do ministério do trabalho para a pessoa voltar aquele cargo aquela função que ela vai precisar fazer uma avaliação psicosocial e geralmente é contratado junto com a equipe multidisciplinar dentro da empresa da organização da instituição é necessário que a gente faça né essa avaliação psicosocial pode passar e para o efeito dessa resolução a avaliação psicosocial ela tem que ser conduzida também por um psicólogo né eu já tive reclamações de pessoas dizendo que só o médico do trabalho está fazendo a avaliação psicosocial pelo menos dentro das prerrogativas da nossa resolução e de algumas normas é necessário que o psicólogo participe desse processo porque existem algumas coisas como por exemplo a parte mesmo psicológica do colaborador entender ter um entendimento mais apurado em relação à parte psicológica dele que às vezes o médico do trabalho não teria essa condição técnica para fazer tá então avaliação psicosocial pode passar em atendimento às normas regulamentadoras né vai você também vai ter que ter o cargo dessa profissão então você tem que ter também essa demanda tem que existir dentro dessa empresa dessa instituição eles vão te passar um cargo bem pré-definido pode passar e você vai fazer então o levantamento né das características pessoais e psicológicas ocupacionais e sociais do trabalhador então você vai precisar levantar esse perfil por exemplo a função que ele está exercendo é uma função de risco ele está em condições de exercer essa função ele teve um acidente de trabalho agora precisa fazer uma avaliação psicosocial ele tem condições de retomar para a empresa na mesma função que ele estava anteriormente como está o estado emocional e psicológico desse colaborador ele vai trabalhar em alguma atividade de risco precisa seguir as normas as NLs as normas regulamentadoras por exemplo de espaço confinado de trabalho em altura tem alguma situação que pode colocar ele ou as demais pessoas que trabalham com ele em risco tudo isso é papel do psicólogo então fazer essa investigação para poder entender se tem realmente condições dele voltar ou não para essa função exercer ou não essa função novamente e aí a gente precisa pode voltar só um pouquinho a gente precisa então entender as características da atividade do trabalho que ele vai realizar o ambiente de trabalho as condições de trabalho que ele vai ter dentro deste local a parte ergonômica a gente vai ter que olhar um pouquinho de cada coisa porque para que a gente possa entender se realmente ele está com alguma predisposição se o ambiente está favorável para ele ter alguma predisposição para doenças ou até para afastamentos futuros e as características da gestão do trabalho e dos controles preventivos da saúde e segurança do trabalhador essa empresa é uma empresa que cuida desses processos ela tem técnico de segurança do trabalho ela tem uma medicina do trabalho existe psicólogo dentro dessa instituição infelizmente eu falo isso infelizmente porque é uma área que eu gosto muito e atuo nós não temos psicólogos organizacionais dentro das empresas é muito difícil ter um psicólogo organizacional e principalmente um psicólogo que cuida da parte da saúde mental geralmente um psicólogo organizacional está cuidando da parte de recrutamento e seleção de pessoal até mesmo de treinamento desenvolvimento de pessoal e às vezes não consegue cuidar dessa parte mesmo da saúde da parte da saúde do colaborador pode passar Bom avaliação então em atendimento às normas deverá ser realizada em ambiente privativo adequada em termos acústicos de climatização como eu disse também em relação às outras avaliações iluminação ventilação tudo isso que os nossos próprios manuais nossos instrumentos já dizem que a gente precisa nós precisamos nos atentar a avaliação psicosocial deverá ser individual incluir informações diretas ou indiretamente coletadas sobre o trabalho e ambiente e gestão aqui a gente tem que ter bastante cuidado porque quando nós fomos contratados para irmos até uma empresa fazer uma avaliação psicosocial a impressão que esses colaboradores têm é que se eles forem sinceros na entrevista na anamnese eles serão desligados então aqui eu acho bem importante nós ressaltarmos que a nossa intenção dentro do processo é contribuir com a vida das pessoas ali dentro então a gente não está ali para mandar as pessoas embora mas tentar intermediar qualquer conflito que possa surgir nesse processo pode passar bom temos que olhar então o ciclo de sono e vigília uso de medicação uso de álcool tabaco e outras substâncias isso geralmente a gente pega dentro do processo de anamnese da entrevista e depois também o processo do médico que ele pode passar para a gente algumas intercorrências desse processo interferências externas ao trabalho de avaliação realizada pelo psicólogo e psicóloga pode passar avaliação psicosocial em atendimento às normas já falamos também pode passar em pessoas com deficiência por exemplo tem a parte de adaptação essa empresa tem uma parte inclusiva ela consegue ter uma adaptação para essa pessoa que perdeu um membro que teve um acidente de trabalho e agora ela está sem uma mão ela está sem uma perna ela está sem o pé como que é a parte ergonômica como que é a parte de estruturação desse ambiente para que essa pessoa retome o trabalho isso também é bem importante dentro da avaliação psicosocial pode passar que eu vou só falar do documento que a gente emite dentro desse processo de avaliação psicosocial pode passar bom no artigo 8 o resultado da avaliação psicosocial e atendimento às normas deve ser conclusivo de modo a subsidiar a decisão relacionada ao contexto de trabalho assim como contribuir a ações de prevenção e controle de acidentes e doenças ocupacionais por exemplo ele tem pressão alta ele está dentro de um espaço confinado ele está com ele está trabalhando em altura e agora ele está com uma dificuldade em relação à saúde dele física eu também preciso entender um pouquinho disso para poder conciliar esse processo da minha avaliação psicológica dentro desse processo da avaliação psicosocial e o documento psicológico que vai resultar nessa avaliação em atendimento às normas é um laudo psicológico tá então acho que e o laudo psicológico já foi bem falado aqui né qual é a estrutura desse laudo bom no documento psicológico psicólogo e a psicóloga devem formar apenas o que for necessário relevante aos propósitos da avaliação psicosocial então existe uma demanda existe uma descrição dessa demanda então a gente não pode adentrar em muitas coisas ali informações que possam até inclusive prejudicar essa pessoa porque não é essa nossa intenção mas a gente tem que informar o que apareceu dentro dos construtos dentro dos instrumentos que foram utilizados né e respeitando sempre a parte ética respeitando sempre o outro né entendendo todos os lados eu costumo falar que a gente tem que intermediar bastante conflito dentro dessa área organizacional também dentro dessa área de avaliação psicosocial né eu tenho um pouco de experiência dentro dessa área e assim só trazendo um pouquinho a prática para vocês muito rápido e o médico do trabalho né nós nos reunimos com uma equipe multidisciplinar e ali foram pontuados algumas situações onde algumas pessoas não estavam aptas para estarem na função de risco e nós né tentamos assim intermediar para que ele não ficasse inato para o trabalho em si somente inato para não trabalhar naquela função de risco mas ser sugere-se ele ser realocado para outra função e né tivemos êxito nesse processo e realmente o funcionário colaborador foi realocado dentro do processo e continua trabalhando dentro da instituição e na avaliação também né é bem importante nós fazermos a devolutiva porque aqui por exemplo é um momento que eu posso dizer para o colaborador por exemplo eu sugiro a você que você né procure a gente pode fazer até o encaminhamento para a psicoterapia para você tratar algumas coisas que apareceram aqui que podem te ajudar a contribuir com você não somente no contexto laboral mas também para a sua vida então nesse processo eu acho bem importante a devolutiva para os colaboradores tá eu agradeço eu peço desculpa se eu falei muito rápido né por conta do horário eu sei que já estendemos mas talvez a gente tenha outros momentos que a gente possa falar um pouquinho mais com vocês muito obrigada obrigada Ilma por apresentar essa temática foi muito esclarecedora a sua apresentação tá bom agora vamos vai ser a Evelyn que vai falar agora sobre avaliação isso estamos escutando bem sim então tá boa noite a todos eu agradeço até agora estarem aí nos acompanhando né e prometo ser breve aqui para passar para vocês especificamente né sobre a produção do laudo né psicológico no contexto aí da neuropsicologia tá deixa eu colocar aqui para vocês a apresentação bom vamos lá então em relação a elaboração dos documentos psicológicos na área da neuropsicologia todo mundo né acabou já citando aqui a resolução né que nós temos para nortear a elaboração dos nossos documentos então na neuropsicologia principalmente no contexto aí clínico né no consultório nós vamos estar seguindo também né tudo que já foi explicado pelas colegas anteriormente mas na avaliação neuropsicológica nós temos assim um trabalho um pouco maior a ser realizado né e vamos dizer assim não fugimos muito né do que está ali mas acrescentamos mais tópicos tá então em relação a a parte né da avaliação o que a gente recomenda né todos os nossos documentos tem o título de laudo psicológico sendo assim né nós temos que com o laudo psicológico poder né fazer um acrescentar vamos dizer assim o nosso enfoque que é na área da neuropsicologia né então independente do que a gente está fazendo a gente vai usar esse título né por recomendação da nossa resolução né então vai ser o laudo psicológico mas nós vamos ter ali um enfoque né diferente então a gente pode tanto por laudo né psicológico com enfoque neuropsicológico ou nós podemos colocar também né laudo psicológico de avaliação neuropsicológica então são algumas sugestões que a gente coloca ali né para os neuropsicólogos poderem estar utilizando né então o laudo né precisa apresentar todos ali os itens de estrutura né identificados separadamente e nós temos que fazer essa citação de referências né que é obrigatório no nosso laudo psicológico então nós vamos fazer realmente um estudo de casos sempre né com o paciente que nós estamos recebendo para avaliar as funções cognitivas e geralmente eu sempre acredito que fazer as notas de rodapé torna até o laudo melhor mas dependendo da quantidade realmente de referência utilizo até os dois né muitas vezes coloco notas de rodapé principalmente referente aos testes e artigos e no final do laudo as referências né bibliográficas onde eu coloco realmente os livros que norteiam que eu consulto constantemente na produção dos meus documentos né então eu no meu documento por exemplo eu sugiro também para os neuropsicólogos que vão produzir esses documentos para que possa utilizar essas duas formas de expor realmente né os conteúdos aí que vocês estão utilizando e os livros enfim a embasamento né teórico científico e aí o laudo psicológico como já foi citado né tem todos os tópicos ali da identificação né da descrição da demanda do procedimento análise né conclusão e referências o que que a gente vai ter um pouco de assim de diferença né em relação a avaliação neuropsicológica vamos acrescentar alguns dados a mais em alguns tópicos né então por exemplo trouxe aqui para vocês o exemplo como já citei do título do laudo né eu geralmente faço capo inclusive e depois sumar um laudo para uma melhor organização para poder exatamente nortear por conta de gente ter paginação né e utilizar também uma paginação no qual é aquele lá página tal de uma quantidade tal isso também acaba possibilitando menos né extravios de algumas partes do documento então a pessoa sabe que ali tem 20 laudas e qual é cada uma lauda se está faltando uma isso também nos traz maior né segurança em relação ao documento aí nós temos também ali na parte do procedimento a utilização na descrição né dos instrumentos utilizados então eu trago assim sempre a gente está utilizando as técnicas principais que é principalmente aí os nossos testes psicológicos né neuropsicológicos que são aprovados né pelo sistema de avaliação e a gente também tem a possibilidade de usar as técnicas complementares que é onde nós vamos poder também usar tarefas ali qualitativas ecológicas que são né que possuem ali um artigo científico que é em base né padronizando e também poderemos utilizar ali outros instrumentos que são também multidisciplinar né então aí nós vamos referenciar eles ali nas técnicas complementares em relação também né a identificação é muito importante como já disse a questão da finalidade onde a gente pode colocar ali né uma avaliação neuropsicológica a finalidade dessa avaliação que é sempre ali a gente está expondo o perfil neuropsicológico do paciente principalmente para complementar um diagnóstico e para também né nos auxiliar isso em intervenções então na área clínica muitas vezes né nós recebemos essas demandas com a finalidade né de estar ali ajudando né no fechamento complementar um diagnóstico ali principalmente quando solicitado pelo médico né um neuropediatra um psiquiatra né um psiquiatra infantil um neurologista né ou também outros colegas quando se trata de uma intervenção né então de outro psicólogo também para né fazer um diagnóstico ali mas como também para subsidiar intervenções em equipe então nós vamos ter esses dois caminhos também temos obviamente a questão escolar né que aí é para dar subsídios também para adaptações na escola em relação à aprendizagem também é outra finalidade que a gente pode estar trabalhando numa avaliação neuropsicológica também acrescento ali a questão de termos o período da avaliação né então detalhado a data de devolução a data do laudo tudo isso bem especificado também no documento em complementar eu uso as notas de rodapé como citado e eu uso inclusive né a redação que está na nossa resolução então sempre ali enfatizando na finalidade que o laudo está sendo realizado de acordo com as resoluções né que aí nós estamos utilizando ali né para a prática profissional os métodos as técnicas instrumentos são científicos né e também em termos de ir lá ao final do laudo colocar sobre a validade do documento que é muito importante até para a gente estar sugerindo depois reavaliações na prática clínica e também né a finalidade do laudo ali ser né exclusivo para o que ele foi solicitado então que a gente também não tem responsabilidade ali após a entrega né para os responsáveis juntamente aquele protocolo que nós temos que fazer quando entregamos o documento né colocando que nós fizemos a devolutiva que esse profissional recebeu ali a via que o paciente recebeu a via o responsável o solicitante né e para nós temos esse respaldo também e aí sempre imprimimos aí duas vias do documento para serem entregues né no qual uma via fica conosco também sempre aconselho que se peça ali uma assinatura do receber no próprio laudo que vai ficar com você junto com a guarda dos demais documentos que você utilizou no processo de avaliação né daquele indivíduo tá então é muito importante a gente ter essa guarda ali dos documentos né junto porque nós precisamos aí ficar cinco anos ou até mais dependendo do caso com aquela documentação então ter essa guarda ter os devidos protocolos comprovando devolutiva entrega dos documentos tudo isso é extremamente importante né para que a gente tenha essa segurança também e respaldo quanto ali ao que a pessoa pode depois fazer com o nosso documento que foi né entregue a ela tá então basicamente assim que eu tenho para passar para vocês nesse momento sobre né o laudo neuropsicológico são essas informações que eu acredito que serem bem importantes né na produção do nosso documento na hora que a gente está elaborando esse documento outra questão bem importante né a complementar a gente é na parte realmente que se fala da análise né dos documentos da parte da análise que é importante a gente também tem um tópico que entra junto resultados e ali sempre coloco que é importante a gente isso fica muitas vezes critério também do neuropsicólogo de como ele vai fazer essa formatação do laudo dele né mas é recomendado às vezes que você faça né descrição de cada tarefa ali que você realizou de cada teste realizado e posteriormente né você faça essa análise integrando os resultados então como se fosse uma síntese realmente né e posteriormente ali a conclusão tá então é importante muitas vezes você ir no corpo onde é o tópico da análise e acrescentar esses resultados teste por teste e apresentando os resultados tanto quantitativos quanto a classificação dele né e aí posteriormente você vai fazer uma síntese ali onde você vai fazer a integração e fazer o mapeamento do perfil mesmo neuropsicológico daquele indivíduo e após isso você vai trazer a conclusão né e aí a gente pode estar utilizando uma hipótese diagnóstica colocando ali o CID e respaldando também no DSM né então nós podemos fazer isso não é proibido a nós né nós podemos estar utilizando tá e principalmente quando a gente tem uma demanda que vem até do médico né solicitando porque muitas vezes ele realmente quer que a gente ajude nesse fechamento do diagnóstico tá então acredito que seja isso nesse momento eu fico à disposição para vocês qualquer outra dúvida e vou passar a palavra para a Michelle agora obrigada obrigada Evelyn né vou dar continuidade então acho que a Evelyn trouxe informações muito importantes então boa noite para quem não me conhece sou Michelle trabalho com crianças e adolescentes na área da psicologia clínica e jurídica mas hoje vou estar falando para vocês um pouco na questão do enfoque da avaliação neuropsicológica forense né baseada na minha prática aí na infância e juventude tá deixa eu colocar aqui os slides para vocês será que eu não vou conseguir primeiro ah tá peraí acho que eu tenho que trocar aqui né apareceu para vocês ainda não ainda não o site terá acesso ao conteúdo da sua tela só um minutinho aqui se não compartilha ali também será que é porque eu compartilhei um minuto um minuto gente tamo junto Michele tá achei não tinha clicado aqui é o horário gente tá sexta-feira noite a última galera é guerreiras guerreiras agora tá aparecendo né deixa eu colocar sim tá aparecendo ela cheia de slides e apresentar meu deus apresentar slides eu sou tão moderna que nem a a Evelyn né bom então também vou ser breve assim como a Evelyn né eu trouxe as colegas já falaram bastante sobre a estrutura né de laudos os itens as resoluções ao final eu coloco aqui também trago algumas referências para vocês sobre as resoluções né então quando a gente fala da avaliação neuropsicológica por ênse né a gente tá falando de que a gente vai fazer um trabalho né que ele tem como objetivo principal auxiliar uma tomada de decisão judicial né então a gente vai tá trabalhando como um perito num contexto judicial e pra isso a gente precisa ter uma qualificação específica e também um conhecimento né tanto na área neuropsicológica como na área jurídica né então eu vejo assim quando a gente vai trabalhar fazer essa parte da perícia a gente precisa também ter uma consciência de que a gente não somos nós quem vamos julgar a gente vai tentar descrever a situação né da forma mais detalhada possível avaliar todas as funções né do opericiado né do avaliado pra que o juízo possa então sentir maior segurança ali na sua tomada de decisão né então ele pode trazer pra gente tanto o Ministério Público quanto o próprio juízo alguns quesitos né ou as partes pra que a gente possa estar ali respondendo né ou os assistentes técnicos como a nossa colega falou ou não então a gente vai fazer esse trabalho né de modo a procurar descrever o fenômeno pra estar buscando né auxílio pra essas respostas então a perícia né ela vai ser uma análise técnica então a gente vai tentar oferecer essa compreensão técnica dentro da especialidade da neuropsicologia né e nós como perito a gente vai ter que ter uma nomeação né nós vamos ser nomeados pelo perito pelo juízo pra poder realizar essa tarefa então eu coloquei aqui algumas etapas da perícia neuropsicológica forense né pra que nós possamos ser nomeados a gente precisa ter um cadastro aprovado dentro do CPTEC né a gente precisa então também elaborar um comunicado de aceite né de aceite desse encargo a gente precisa fazer uma leitura da parte do processo a gente precisa fazer também um documento né com estabelecimento de honorários e agendamento pra essa perícia né pra então a gente poder começar a dar andamento em algumas etapas da própria perícia com entrevistas de anamnese e a própria avaliação então das funções cognitivas até com a própria avaliação da personalidade análise de dados pra então chegarmos na análise e elaboração dos laudos dos laudos pra elaboração do laudo da avaliação neuropsicológica forense assim como das outras áreas que as colegas já apresentaram aqui né a gente precisa ter muita atenção né tanto nos parâmetros técnicos como também nas questões éticas né então vou falar primeiro pra vocês de alguns parâmetros técnicos que eu acredito que é muito importante que a gente observa na prática algumas dificuldades profissionais né que vão gerando aí algumas notificações ou mesmo até receio dos próprios profissionais de estar emitindo documentos né em relação a essa dificuldade na linguagem né dificuldade de traduzir essas informações pra aquele público para o qual ele tá escrevendo então na questão dos parâmetros técnicos né nós como profissionais a gente tem que se lembrar quando a gente tá trabalhando dentro da área neuropsicológica forense né que é uma neuropsicologia é uma área muito específica mas a gente tem que levar essas informações de uma forma em que o juiz né que é um leigo as pessoas que estão envolvidas ali que são leigas que elas possam entender né que essa comunicação ela consiga ser realizada que essa comunicação ela possa ser entendida pelas partes né que vão realizar a leitura do nosso aula tá então é preciso né compreender também né um segundo item nós com conhecimento da parte jurídica né o conhecimento um pouco da questão do direito a gente precisa compreender que tipo de comprometimento né alguns prejuízos funcionais das capacidades por exemplo de atenção funções executivas memória alguns transtornos mentais né podem interferir na responsabilidade penal ou na capacidade civil daquele sujeito que tipo de nexo causal né isso tem com a questão jurídica na qual ele está envolvido e que demandou aquela avaliação neuropsicológica né com aquele questionamento que motivou essa avaliação neuropsicológica e que geralmente tem a ver com a demanda e com a pergunta que a gente precisa responder na conclusão desse laudo né uma outra questão também técnica né que nós como profissionais da psicologia a gente sempre tem que ter tomar o cuidado de não responder procurar responder né com formas de julgamento né porque não somos nós que vamos decidir se tem culpa se não tem culpa é se há abuso se não há abuso porque como eu disse nós não vamos julgar nós vamos descrever então o juiz ele tem total autonomia pra usar ou não o nosso documento como prova né porque o laudo pericial o laudo neuropsicológico porém ele ele é produzido como prova né mas o juiz ele tem toda autonomia pra poder usá-lo ou não então a gente precisa tomar esse cuidado com as palavras com a linguagem que a gente utiliza tanto na construção do laudo como também na conclusão né eu penso que esses parâmetros técnicos a gente tem que estar sempre atento algumas questões éticas que eu pontuei aqui é que né a avaliação forense né da neuropsicológica forense ela é não é uma avaliação neuropsicológica clínica aplicada ao contexto jurídico né então pra gente poder trabalhar no contexto jurídico exige uma capacitação específica né exige uma compreensão específica não só do funcionamento humano mas também de algumas implicações legais isso é muito importante porque qualquer ação né principalmente na produção dos documentos né acaba tendo implicações profissionais também para os psicólogos né uma outra questão é que muitas vezes os laudos né eles acabam sendo muito extensos né então como a gente o laudo neuropsicológico como a colega falou a gente tem profissionais que avaliam e isso é do perfil do profissional né avaliam cada função cognitiva separadamente ali na no item da análise né depois faz uma outra sessão para explicar cada questão né e acaba às vezes só colocando na íntegra os resultados acaba colocando muitas vezes na íntegra a descrição de entrevistas e descrição de anamnese expõe demais algumas questões que não são necessárias e não estão relacionadas com aquilo que você precisa investigar né dentro do processo no qual aquele indivíduo está passando né então quando a gente trabalha dentro de um contexto jurídico e dentro de uma avaliação psicológica a gente tem que estar bastante atento também a qual o objetivo daquela avaliação né porque isso também vai interferir em todo planejamento entre escolha dos instrumentos né e se você faz um bom planejamento né e uma boa escolha dos instrumentos na hora de você elaborar os documentos isso vai fazer sentido então você vai conseguir fazer uma análise né dos documentos um raciocínio uma reflexão clínica melhor esse item né da análise eu penso que é o item que já como foi falado inicialmente acho que foi pela Lúcia até é um item que exige muito da gente né então dentro do item da análise a gente precisa tomar muito cuidado com o vocabulário né então aquilo que a gente escreve ou que a gente ouve né de terceiros de fontes que a gente escuta porque a gente vai também tirar informações de escola de familiares né do próprio avaliando de cuidadores então a gente precisa se respaldar de que aquilo não é uma verdade né então a gente tem que usar termos como por exemplo algo teria isso poderia ter acontecido ou teria dito que né o possível abuso supostamente cometido ou investigado quando diz respeito a própria pessoa o suposto abusador né o possível abusador tomar esses tipos de cuidado porque depois né que correr o processo por exemplo estado julgado se essa pessoa é considerada inocente dentro do vocabulário do seu laudo você utilizou algum termo como né o abusador isso pode gerar um processo contra você também né a gente tomar o cuidado de que todos os dados né a gente consiga fazer ali uma análise uma discussão com embasamento dentro de dados da literatura científica né e a gente poder fazer uma sistematização uma integração desses dados né porque como a gente para fazer essa coleta de dados né são de diversas fontes são vários testes são várias funções cognitivas avaliadas né são várias fontes como eu disse escola família né se a gente está trabalhando com menores infratores a gente vai entrevistar aqueles cuidadores deles enfim a gente precisa poder ter essa habilidade reflexiva né comunicacional de trabalhar todas essas informações dentro do item da análise então isso que vai dar uma credibilidade ali para o nosso trabalho né outra questão importante quando a gente trabalha com laudo de avaliação neuropsicológica é o item da conclusão né essa conclusão ela deve ser sucinta ela precisa responder essa pergunta que motivou a solicitação ali da perícia né mesmo que a resposta seja às vezes inconclusiva né a gente deve tomar um cuidado de não trazer novas informações né que às vezes a gente não colocou no corpo do laudo né e a gente vê isso muito na prática às vezes a pessoa quer na conclusão fazer toda a análise né isso deve ser feito no item anterior tá e acho que a questão dos quesitos já foi bem colocada ali pela colega Inês e das referências eu também prefiro elas no rodapé né eu penso que deixa o laudo mais limpo a pessoa quando está lendo principalmente na questão da análise do procedimento logo ela já identifica ela já vê ali já tira as dúvidas dela em relação ao instrumento ou a própria análise né que ela está avaliando né a sustentação que você está dando ali para o seu trabalho então eu penso que é importante que seja colocado né eu gosto mais de utilizar no próprio rodapé aqui para finalizar eu coloquei algumas resoluções que eu acredito que são importantes a gente tem resoluções novas né tem a cartilha também da neuropsicologia que está disponível lá no site do CFP temos a resolução 31 de 2022 que fala das novas diretrizes para avaliação de neuropsicologia de psicologia tá a 6 de 2009 dos documentos psicológicos e coloquei também aqui uma referência bibliográfica para quem tem interesse em saber mais sobre avaliação neuropsicológica forense então acho que é isso que eu tinha que para falar rapidamente para vocês agradeço quem pôde cair até o final muito obrigada Obrigada Michele por apresentar para a gente essa temática obrigada a todos os participantes né com as suas falas que muito contribuíram e Luísa temos as perguntas né para essa parte Temos sim é primeira pergunta é para a Inês é a Rafaela perguntou assistente técnico poderia ser um profissional que já atende o caso anteriormente a pessoa do caso ocorrido e a segunda pergunta Inês é pela Marciane qual a duração média de avaliação do perito criminal tá Luísa eu acho que tem alguma coisa relacionada também a essa pergunta é da primeira colega que o Fábio colocou no chat dizendo sobre a nossa resolução do Conselho Federal que existe uma condição de suspeição por parte do assistente técnico né que isso geraria o impedimento dele atuar no caso tá agora esclarecendo aqui juntando já né essas duas perguntas então assim existe sim essa essa resolução do nosso Conselho Federal de Psicologia que é do ano passado só que nós temos também o artigo 466 que é do nosso Código de Processo Civil que fala que não há impedimento algum para atuar como assistente técnico impedimento ou suspeição aquele profissional que já tem acompanhado anteriormente o no caso avaliado aquela pessoa né que está contratando assistente técnico então assim de acordo com o nosso técnico com o nosso Código de Processo Civil não há esse impedimento ou essa suspeição agora cabe aqui uma reflexão acho que por parte do profissional então muito bem de um lado o Código Civil diz que não há suspeição ou impedimento mas pensando num psicólogo que tem o seu paciente em acompanhamento psicoterapêutico se ele aceita estar na condição de assistente técnico sobre as interferências que isso poderá trazer para o processo psicoterapêutico não é porque muitas vezes podem existir algumas demandas legais que podem sim comprometer o andamento o bom andamento desse processo psicoterapia porque muitas vezes aquilo que passa a ser o foco da psicoterapia que inicialmente era o foco da psicoterapia nem sempre tem a ver possivelmente com essa questão da demanda legal então assim nesse momento se o profissional aceita estar nesse papel também de assistente técnico eu entendo que isso pode sim trazer um prejuízo para o acompanhamento psicoterapia Temos mais uma pergunta para a Ilma que perguntou a Natália perguntou precisamos arquivar o laudo psicológico de forma física junto com os documentos da avaliação ou pode ser arquivo digital? Olha, geralmente a gente coloca o laudo junto com todos os protocolos que foram feitos a gente arquiva tudo junto Agora, quanto a essa questão digital talvez até a Júcia você pode nos ajudar ou qualquer outro membro também em relação a essa questão digital porque tem tido bastante dúvida em relação a essa parte de documentação dessa guarda desse documento digital porque a nuvem onde você vai guardar esse documento digital? Não sei se alguém pode também ajudar a gente nessa questão do documento digital Nós acabamos guardando muitas coisas pensando o protocolo de registro das correções informatizadas assim como os laudos e outros documentos mas o quanto que esse armazenamento tem também segurança quem tem acesso a esse computador assim como também a nuvem se assim estiver na nuvem então tudo isso precisa ser pensado a questão da segurança das informações nesse ambiente virtual por conter informações inclusive sigilosas que dizem respeito muito a uma pessoa específica então precisa sim ter esse cuidado né Júcia gostaria só também acho que de um ponto bem importante de colocar é respeito daquilo que nós vamos anexar no nosso documento psicológico no nosso laudo e aquilo que vai estar presente então no corpo do nosso laudo e que vai ser disponibilizado nos autos processuais porque olha de fato às vezes a gente encontra assim alguns equívocos em que o profissional acaba por anexar no corpo do laudo por exemplo um protocolo né em que se ele utilizou o teste rocha se ele utilizou o teste htp enfim ele acaba por anexar esse protocolo que foi ou no caso do rocha né que a folha de localização que nós preenchemos ou se foi no htp os desenhos realizados pelo avaliado eu já já encontrei situações em que isso estava presente no corpo do laudo então que fique muito claro que isso é um material restrito a nós para as nossas análises e isso não vai para o corpo do laudo tá então isso eu acho que é um cuidado e um dever nosso né de que realmente a gente precisa realmente tomar muita atenção em relação a isso principalmente às vezes acontece de nos solicitarem ah mas o senhor não vai anexar o teste como que ele fez o teste cabe a nós dizermos que não que existe um impedimento por parte do nosso conselho federal de incluir então esses dados ali no laudo tá as perguntas encerraram Jússi só perguntaram aqui se tem como rever né vai passar no youtube né sim mas aí foi gravado né o nosso encontro isso será disponibilizado acho que é um material muito rico né para consulta para acessar para assistir com calma e para a gente finalizar eu acredito que foi um um encontro muito produtivo embora né seja um dia que é final já da da nossa jornada de trabalho eu quero assim de coração agradecer cada profissional que entrou tá para estar aqui e também cada uma das membras da comissão de avaliação psicológica que doaram parte do seu tempo é uma participação voluntária são muito são muito dedicadas e se disponibilizaram de vir aqui apresentar para a gente trazer e não só isso né gente elas trabalham e cooperam com o CRP14 aí continuamente com as suas ações e contribuições isso é muito válido e tudo isso foi realizado pensando o quanto que nós precisamos enquanto profissionais ter mais esses encontros discutir mais né falar mais das nossas dificuldades e se aproximar também do do Conselho Regional de Psicologia né é um momento da gente também vir se aproximar levar nossas dúvidas e construir esse trabalho que é muito necessário aqui no Mato Grosso do Sul então gratidão né para todas todas e todos que estão aqui e boa noite se as membros também quiserem né ter uma fala breve fiquem à vontade tá agradecer a equipe de apoio né compartilhar com vocês uma boa noite boa noite agradecer a equipe de apoio Cotec COI também que está aqui conosco os conselheiros que puderam participar uma boa noite para todos Boa noite 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 Boa noite